Salve, rapaziada! Bem-vindos de volta ao Resenha PVT. Depois de duas semanas off, a gente está de volta com a centésima edição do programa. Eu e meu parceiro Léo Fabio aqui, hoje recebendo uma lenda do esporte, dos tempos do Vale Tudo, do Jiu-Jitsu, um dos maiores nomes da escola Carson Grace nos anos 80 e 90. Cara, que eu tive a honra de acompanhar, lutando de kimono e também fazendo o Vale Tudo. Enfrentou o Dan Anderson logo na estreia do Dan Anderson. Pô, o Joio de Oliveira fez lutas duríssimas com grandes ícones do Jiu-Jitsu. E era o cara, quando o Carson precisava de um peso leve no Vale Tudo, ele chamava Crésio de Souza. Era o nome que o Carson escolhia, tá o homem aí. Prazer tê-lo aqui, meu amigo. Tô bem, tô bem. Então, vambora, vambora aí, vamos ver. Pode descascar a laranja em cima de mim aí, que eu vou soltando aí o velho. Vamos lá. Muita história, galera. Vocês vão gostar, hein? Fiquem aí, sentem na cadeira que hoje vocês vão ver muita história do Carson, dos tempos do Vale Tudo e também do Jiu-Jitsu. Antes, porém, deixa eu dar as boas-vindas pro meu parceiro Leonardo Fabri, direto do Espírito Santo aí. Ligação, Petrópolis, né, Crésinho? Petrópolis, Petrópolis. Petrópolis, Barra da Tijuca e... Vila Velha. Vila Velha, Espírito Santo. É isso aí, minha tecnologia pura. Boa noite, Alonso. Boa noite, Mestre Treze. Boa noite, galera. Isso aí. Hoje vai ser aquelas que eu vou ficar só anotando aqui as histórias. Pô, maravilha, meu irmão. Aí, eu agradecer também ao meu parceiro Pedro aqui da Mata Leão pelo presente, ó. Camisinha do Ivan Gomes, meu amigo. A lenda. Porra, valeu, Pedrão. Adorei o presente aí, né? Tem várias outras. Lembrando a galera, quem quiser, as camisas das lendas da luta. O Pedrão tem lá na loja Mata Leão. Tem também o, pô, o Reis Ulu, tá aí, ó. Tem, poxa, o Ivan Gomes, né? Tem, pô, o Carlos Gres, tem o Mitsui, o Maeda Coma, Reis Ulu. Então, assim, você que curte, né? Valorizar essas lendas que fizeram esporte. A loja Mata Leão aí é o melhor lugar pra você comprar o seu presente, valeu? Então, vamos que vamos, Crazinho. Conta pra gente, já dei uma introdução rápida ainda da tua importância na história, né? No Carson Grace e tal. Mas como é que foi o teu início, cara? Eu sei que teu pai já treinava jiu-jitsu, né? Antes de você chegar no Carson, você já treinava com o seu pai. Já, já, já. Na verdade, meu pai foi atleta da Grace, né? Quando a Grace tinha lá os seus defensores lá, que lutavam contra aqueles vale-tudo, né? Que tinha antigamente. Meu pai era um dos que fazia luta até preliminar do Carson Grace, né? Ele fazia nos eventos que o Carson lutava, meu pai tava lutando também em lutas preliminares. Então, meu pai sempre teve a história no jiu-jitsu forte ali com o Hélio Grace, né? E com o Carlos, né? Aí ele veio pra Petrópolis, conheceu minha mãe, veio pra Petrópolis. E a única coisa que ele sabia fazer era isso. Era lutar. Então, ele se juntou aqui com uns faixas pretas que tinha aqui. Um faixa preta, que era o Manuel do Carmo, que também era oriundo da Grace, mas não era lutador. Era só professor e tal, isso aqui. Ele se juntou e formaram a primeira academia de lutas aqui em Petrópolis, entendeu? Aí essa academia começou a dar frutos, né? Saiu o judô. Foi a primeira academia a pôr a capoeira dentro de uma sala de aula. A capoeira era feita de rua na época, né? Então, meu pai abriu as portas pra capoeira, pra ela estar dentro de uma sala de aula. O karatê, assim que chegou em Petrópolis, foi a primeira academia que abriu as portas pro karatê. Então, desculpa aí. O meu pai, ele foi um precursor das artes marciais. Matéria de lutas em Petrópolis, né? A nossa história é muito forte, entendeu? E vocês não têm nada a ver com a galera ali de Teresópolis, não? Que Teresópolis, eu ficava impressionado, né, cara? Como Teresópolis era um polo no jiu-jitsu impressionante. O Bita, o Admilson Brits, o Ailton Brits, o Bita, né? Tantos cachos que agora... Robinho saiu de lá. Quantos nomes saíram de Teresópolis ali também, né? O Teresópolis teve uma vantagem muito grande frente a Petrópolis, porque a família Grace, eles tinham casas lá, então eles faziam tipo como se fosse um reduto de treino. Eles passavam as férias treinando lá e tal. E aí, ali surgiu vários outros que moravam em Teresópolis ali, que treinavam com eles, que ficavam ali, e começou a alastrar na cidade toda o jiu-jitsu. O jiu-jitsu em Teresópolis ficou muito mais forte do que aqui em Petrópolis, né? Aqui em Petrópolis só começou a ter um jiu-jitsu forte quando eu saí da academia do meu pai e fui pra Carson Grace, entendeu? E aí, isso aí tem várias histórias. Nossa, isso aí, pô, dá pra passar a noite inteira aqui, a gente conversando, falando sobre isso. E eu acho que eu não vou terminar a história toda. Não, mas vamos contar as melhores aí. Como é que se deu essa sua ida pro Carson Grace? Quem te levou? Como é que se chegou no Carson Grace? Então, eu dava aula na academia do meu pai. Aqui em Petrópolis, academia pequena. Eu era considerado um lutador super técnico pelos faixas pretas do meu pai. E quando eu fiz 18 anos, meu pai e junto a esses faixas pretas me presentearam com a faixa preta, né? Sem eu nunca ter lutado, sem eu nunca ter posto a prova, sem eu nunca ter saído de Petrópolis ou treinado em outra academia. Então, pra mim, eu acreditava que eu tava com a faixa preta, né? Aí eu continuei dando aula, dava aula, e um garoto veio do Rio pra estudar aqui em Petrópolis e começou a treinar comigo lá. Mas sabe aquele garoto falador, gosta de conversar, gosta de falar e tal? Aí ele começou a falar que ele era afiliado do Reison Grace. E eu não acreditava, pô. Pra mim, os Grace eram deuses, né, cara? Meu pai me educou falando o nome de cada um Grace. A hierarquia, quem era quem. Meu pai, não, porque é Helio Grace, irmão de Carlos Grace, Gastão Grace, Jorge Grace, o cacete Grace, o caramba, entendeu? Então, pra mim, eles eram, porra, intocáveis. E ele, não, é meu padrinho, é meu padrinho, vou te apresentar, vou te apresentar. Eu não acreditei. E ele, de tanto ele falar, e, pô, vamos lá que você vai ver, eu vou te apresentar o Grace, o Reison Grace. Aí, um dia, eu cismei e falei, ah, eu vou. Aí eu desci com ele, né, vamos lá. E ele me levou até a Carson Grace, em Copacabana, pra conhecer o Reison. E eu acabei chegando lá e o único Grace que tava lá era o Carson. Entendeu? O Carson tava sentado no sofá. Aí olhou, foi o primeiro Grace que eu vi pessoalmente. Então, isso já marca logo uma presença, né, cara? Eu que tinha eles como, pô, vendo ali o cara na minha frente, pronto. Já, né, já criou uma, um elo ali, ferrou. A solda, a solda elétrica pegou ali que não largou mais. E aí, como é que o garoto desse, perdão? Deixa eu só, esse garoto que me levou é o Alexandre Astralgésio de Ataíde. Opa, posso acertar. É, o filho do Ataíde, que é um mestre, faixa vermelha aí, né, foi o filho dele que me levou pra Carson Grace. E aí, como é que você, como é que se deu, né, como é que você passou aí treinar com frequência no Carson? Você veio morar no Rio, como é que foi? Então, quando eu cheguei lá pra dar o primeiro treino, eu cheguei no dia em que era do Carlinhos Grace. Na época, o Carson dividia a academia com o Carlinhos Grace. Carlinhos Grace ainda não tinha barra Grace. Né, tava dividindo. Na verdade, o Carlinhos tava saindo na época em que eu cheguei. Né, tanto é que tem muitos faixas pretas do Carson, que eram alunos do Carlinhos, que ficaram lá sem pai, sem mãe. Carlinhos foi embora pra barra e eles acabaram colando com o Carson e ficaram no Carson. Bebel, Bebel, Bebel Duarte, Bebel Duarte, Manimal, o Marcelo Alonso, teu xará. O Manimal também? Manimal não sabia que tinha sido aluno do Carlinhos, não? Olha, eu tenho minhas dúvidas, mas eu acho que era assim. Eu acho que ele chegava a treinar na turma do Carlinhos na época. É, eu não sei, eu tenho minhas dúvidas. Eu posso estar falando besteira, tá? Não, tranquilo. É, mas, quer dizer, tinha uma galera que ficou lá e que aí virou o Carson Grace e pronto, né? Mas aí eu cheguei na Carson, o Carson falou assim, pô, mas tu é filho do Crézio, conheço ele, pô, conhece. Aí conheceu, lembrou do meu pai, lembrava que meu pai ganhava a luta, ficava dando salto mortal. E o Carlos Grace, o velho, né, não gostava disso, dava bronca no meu pai. Meu pai era um molecão, né? Meu pai era um molecão, veio lá do norte, criado na rua, era um molecão. E aí tomava puxão de orelha do Carlos, e o Carson Grace lembrou disso tudo. Aí falou assim, não, mas vem aí amanhã, volta amanhã, que eu quero que você treine com os meus garotos. Aí eu falei, pô, eu não tinha dinheiro, cara. Não tinha dinheiro pra voltar pra Petrópolis e pra descer no outro dia, entendeu? Não tinha, não tinha grana. Eu não tinha grana. Eu falei, pô, não vou voltar mais aqui, já vi, já conheci, vou voltar pro meu mundo, né? Mas eu fiquei com aquilo, com aquele coração, eu queria treinar dentro da Carson Grace, dentro da Grace. Pra mim era a Grace, né? E aí, cheguei em casa, porra, chorei mágoas com a minha mãe, né? Caí em cima, mãe, pô, eu preciso tanto, eu quero, não sei o que, eu não tenho dinheiro. Minha mãe foi, pegou, deu o dinheiro pra eu descer no dia seguinte. Aí eu desci, fui lá, todo feliz, né? Vou treinar e tal, não sei o que, pô, quero pegar os casca-grossos melhores. Cheguei lá, o Carson me botou com faixa roxa, magrinho, sorrisinho lá, todo magrinho, me botou com faixa roxa, mandou eu passar a guarda dele. Eu fiquei meio decepcionado. Eu falei, pô, eu vim aqui pra treinar com faixa roxa, eu treino com meus alunos lá, treino com o pessoal lá. Bom, enfim, com três minutos eu já tinha batido não sei quantas vezes. Pô, passou-se dez minutos, eu não conseguia nem arranhar a guarda, eu desesperado com aquele monte de perna que eu via na minha frente, eu fiquei decepcionado, né? Voltei desanimado, queria parar de treinar, queria parar de lutar, né? Falei, pô, me enganaram, eu não mereço essa faixa aqui, tirei a faixa, não quis mais usar. Mas aí, depois, quando passa aquela raiva, eu comecei a falar assim, pô, peraí, não, eu só vou parar de ir lá naquela academia quando eu passar a guarda daquele faixinha roxa lá. Eu vou passar a guarda dele, é impossível eu não conseguir passar. Mas isso já com coração, com ódio no coração. E aí eu voltei a descer, voltei, tomei mais pau, tomei mais couro, fui voltando, fui voltando, e nada de eu conseguir passar a guarda, mas com um mês, dois meses que eu estava indo, eu ia toda terça e quinta. Eu comecei a conhecer as pessoas. Eu treinava com o Cássio Cardoso, né? Que, para mim, era o Cássio, filho do Cássio, né? Chamavam ele de Cássio, para mim, eu ouvia Cássio, 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 é o filho do Cássio. E eu achava que eu estava treinando com o filho do Cássio. Depois eu conheci o Cássio, o Cássio Cássio Greci Júnior, que era mais novo do que eu, que eu conhecia ele lá e tal. Então, quer dizer, foi assim que foi a minha apresentação. Depois, com o tempo, que eu já estava lá, virei amigo desse faixa roxa, né? Foi o meu primeiro amigo mesmo. Ele me levava para comer na casa dele, porque eu sabia que eu estava com fome. Então, ele me levava para comer, para almoçar, para descansar na casa dele, para depois a gente voltar e treinar de novo. Que era o Ricardo de la Riva. Aí é que eu descobri que não era eu que não passava a guarda do de la Riva. Ninguém passava. Ninguém passava. Isso depois de eu ter abandonado a faixa que o meu pai me deu, que era preta, eu já tinha abandonado, já estava amarrando uma branca. Eu falei, não, eu não mereço isso. Se eu não passo a guarda de um roxo, pelo amor de Deus. Aí falei com o Carson e tal, não sei o quê. O Carson, não, vamos embora, vamos ver o teu primeiro campeonato e tal, não sei o quê. E aí eu fui aprendendo a usar o jiu-jitsu arte que eu tinha do meu pai, que era um jiu-jitsu artísticozinho, para o jiu-jitsu competitivo, que era o jiu-jitsu da Carson Grace. Eu fui introduzindo um no outro. Então, acabou que eu fiquei um cara muito técnico, porém competitivo, entendeu? Aí eu fui ficando e fui indo embora na Carson Grace, entendeu? E aí, quem era o teu, além do De La Riva, quem eram os treinos mais sinistros dessa época, que você lembra? Ó, disparado, Cássio Cardoso, na época, era o treino. Era o cara, né? Era o cara. Na época, ele era o cara. E no meu peso, eu batia de frente com o De La Riva, que eu ficava atacando a guarda dele, mas não ficava naquilo ali o tempo inteiro. Não passava, mas a gente ficava naquela briga ali. Serginha Bineri. Serginha Bineri era pedreira também. A gente ficava ali. Cada treino era, tipo assim, cada dez treinos dava cinco a cinco, quatro a seis, seis a quatro. Ficava naquele ali pau, pau. E o Clóvis Rodrigues, que era outra pedreira. Isso no peso, tá? Que quando falava assim, ah, vai ter seletiva. Tu vai ter que enfrentar o Clóvis e o Serginho pra ver quem é que vai ir pro campeonato. Porra, eu já gelava, porque eu sabia que ia ser dureza. Outro qualquer, era duro. Mas eu não me preocupava tanto como esses caras me preocupavam, entendeu? Isso na época, né? É curioso, né, Crédio, que o Carson tem muita fama de ter excelentes passadores, né? Mas se você observar toda essa primeira geração, essa galera aí, tem excelentes guardeiros. O próprio Bolão, né? O, poxa, o De La Riva, né? O que você acabou de falar agora, que era um dos teus maiores, que fez aquele lutasso com o Heuler, o... Clóvis. O Clóvis, pô. O Clóvis tinha uma guarda excelente também. Excelente finalizador de primeira. Né? Então não tinha tanto essa coisa do Carson ser só passador, né? Isso ficou marcado porque o pessoal marca mais as lutas dos pesos pesados. Aí o... O Amaury Biteti era um passador. Amaury Biteti era passador. Né? Ele tinha guarda? Tinha, mas era passador. Né? Então aí veio logo posteriormente, bem depois veio o Valide. Valide era outro. Ele tinha guarda? Tinha, mas ele era passador. E era um cara que... Aquele cara que falava muito e tal, não sei o quê. Então ficou registrado que a Carson Brace só tinha passadores. Entendeu? Mas vai tentar passar a guarda do Cássio Cardoso naquela época. Vai tentar passar a guarda do Clóvis sem levar o braço. Sem levar o braço. O João Caetano tá lembrando aqui. Pô, esqueci da guarda do Murilão. Que guarda, né? Então... Né? Vai passar a guarda desses caras. Então tinha guarda, muita guarda lá, né? Tanto é que o Della Riva foi cria da Carson. E é um dos caras que... Pô, tem até uma guarda com o nome do cara, né? Então... Realmente, a Carson Brace era um reduto de atletas completos. Tinha vários. Vários tops. Eu costumava falar, ô Marcelo, que é o seguinte. Eu treinava com os caras mais duros que tinham na especialidade deles. Então, se eu quisesse treinar com o Della Riva, eu jamais ia puxar o Della Riva pra minha guarda. Eu queria passar a guarda do Della Riva. Mesmo que eu batesse 500 vezes. Entendeu? Eu queria passar a guarda do Clóvis sem levar um armlock, sem levar um chave de braço. Entendeu? Então, se eu conseguia pelo menos levar uns 10 minutos sem ser bombardeado por eles, eu falava assim, pô, ninguém vai me segurar. Ninguém vai me segurar, cara. Entendeu? Porra, eu seguro ali, ô. Porra, não vai segurar. Então, quer dizer, era a firmeza que nós tínhamos. Nós tínhamos atletas especialistas em várias coisas. Então, quem sabia treinar tirava o melhor de tudo. Entendeu? Qual era a sua especialidade no jiu-jitsu nessa época que você tinha de melhor? Como eu vim da escola mais artística, eu comecei com a guarda muito boa. Então, eu gostava de jogar na guarda. Como eu enfrentei a guarda do Della Riva e eu não conseguia passar, eu comecei a querer estudar uma forma de passar essas guardas. Então, eu passei um tempo sendo passador, entendeu? Tentando amassar, tentando passar. Mas eu sempre gostei de começar a luta já puxando pra guarda. Entendeu? Eu sempre comecei puxando a guarda. O cara podia ter 200 quilos, eu puxava pra guarda e ia treinando, e ia sofrendo ali, ia fazendo guarda, muito flexível, era muito flexível, né? Então, quer dizer, eu sempre gostei muito, eu sempre achei que o lutador, pra o lutador saber lutar de jiu-jitsu, ele tinha que ter uma boa guarda. Uma boa guarda não defensiva, uma boa guarda ofensiva. Era uma característica do Carson, né? Todos os guardeiros do Carson sempre estão atacando, no Vale Turco principalmente também, vocês tinham a característica de, pô, puxou pra guarda, porrada sem parar, cotovelo, soco na cara. Teve uma luta, teve uma luta minha, pra você ter ideia de como o Carson era. Teve uma luta minha, eu fui lutar com faixa preta do Oswaldo Alves, né? Aí, eu comecei... Não, não, foi com... Peraí, agora... Garcia Dávila, faixa preta, eu lembro, eu gosto do nome da rua que tem lá, Garcia Dávila, não sei o que, Garcia Dávila, o nome dele. Aí, eu fui lutar com ele. Ele era um lutador duro, mas não era um lutador que tinha muita, muita pegada, entendeu? Aí, eu comecei a lutar com o cara e eu, pô, sentia que o De La Riva já tinha finalizado ele. O outro já tinha pego ele e falei, pô, cara, eu não tô conseguindo chegar perto do cara, o cara, eu garrava o cara, ele fugia, ele saia, ele não lutou comigo. Eu ganhei a luta. Ele ganhei a luta por pontos, né? No final da luta, ele veio e falou, pô, cara, meu mestre falou passasse de três minutos contigo, já ia ser orgulho pra ele. Pô, desculpa, mas eu tive que fazer isso. Então, ele realmente, ele passou de três minutos, lutou dez, né? Mas o Carson chegou, eu cheguei, saí, ganhei, 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 e o Carson e vários amigos meus da Carson Grace me escorraçaram. Não, você tinha que ter finalizado, você não ganhou essa luta, pra mim você perdeu, pra mim você perdeu. Eu, Carson, mas, pô, o cara não quis lutar, cara, eu tentava, mas o cara não quis lutar, o cara tava se esquivando, se esquivando, fugindo de mim. Ele foi, pô, o cara foi, foi, ele fez o que pôde fazer pra não ser finalizado por mim. Pô, parabéns ele, ele conseguiu, entendeu? E eu não, e eu, porra, aí eu fui cobrado disso pra caramba. Então, a gente era cobrado, entendeu? Quando você fazia uma luta, mais ou menos, né? Pô, você, porra, era pra ter finalizado, não finalizou, o Carson já, porra, que é isso? Isso é porque, entendeu? Então, isso aí... Esses são os diferenciais dele, Cresinho, assim, no sentido de formar esse exército, como o Valide falava, um dos principais, um dos principais. Vocês são os mísseis e os oponentes são alvos. Isso, é um dos principais. Ele chegava e falava assim, é, teve, tem um, tem um caso, eu não sei nem se eu, se eu já tô passando, porque eu vou falando, vai dando a minha conversa. Eu vou falando. Teve um caso, teve um caso, que eu já tava, já era lá na Carson Grace, já era reconhecido, né? Aí eu fui lutar com o Renzo Grace, eu não sabia que ia lutar com o Renzo, eu tava de faixa azul, tá? Já tinha feito três campeonatos na azul, e aí o Carson, aí eu cheguei, foi na, numa, quinta-feira, teve uma festa aqui em Petrópolis, e meu irmão passou, eu ia lutar no sábado, meu irmão passou, na minha casa, com o carro, e falou, pô cara, vambora, vambora pra festa aí, tem uma menina que você é afim, que você gosta dela, e ela tá no carro, tá querendo, ela nunca tinha me dado mole, nunca tinha nem olhado pra mim. Nesse dia, né, pra tu ver como é que o negócio atenta, né? Nesse dia, meu irmão, pô, ela perguntou se tu ia pra festa, cara, vamos lá, eu não era feio assim, eu era bonitinho, por isso que a menina tava interessante. Mas aí, ela, pô, eu, caraca, eu falei, meu Deus, cara, eu vou lutar no sábado, eu vou lutar no sábado, não, aí eu cheguei pro meu irmão, falei, não cara, eu vou lutar sábado, ele, porra, mas tu vai lutar com todo mundo que tu já lutou, cara, tu vai enfrentar os mesmos caras, que pra mim, eu tava inscrito na categoria de azul, na categoria que eu ia lutar, aí eu, porra, mas não cara, eu não quero dar mole, eu não quero perder, eu não quero dar mole, fui pra casa dormir, nunca mais tive oportunidade com essa menina, enfim, passou, a fila andou, e aí, cheguei na Carson Grace, na sexta-feira, né, eu ia ficar lá na sexta, treinei, ia dormir lá, pra no sábado ir pro campeonato, aí ele falou assim, ó, tenho duas, duas notícias boas pra te dar, aí, Cássio Cardoso, parou todo mundo, parou, Rosadão, ficou todo mundo ali olhando, falando assim, porra, já devia estar esperando pra ver qual ia ser a minha reação, porque eles já sabiam, né, ó, tem duas, primeira, é que tu vai lutar na faixa roxa, porra, Carson, tô preparado pra ganhar, campeonato estadual, é o meu sonho, ganhar o campeonato estadual, nunca ganhei, né, porra, mas na roxa, cara, vou lutar com um cara que eu nunca vi na vida, que eu não sei quem é, não, primeira luta tua com o Renzo Grace, porra, meu irmão, aí, aí, quem é que, quem é que consegue ter, porra, na véspera, cara, na véspera, eu não sabia, eu falei, caraca, minha primeira luta tua com o Renzo, tem que passar o carro nele, e tal, não sei o que, aí todo mundo, é isso aí, vamos embora, vai ganhar, porra, é Grace, é Grace, é Grace o que, porra, tu é Carson Grace também, enfim, é assim que ele, ele, ele forja, ele fala assim, porra, meu irmão, se tu não quer lutar, não se atira pra lutar, ou tu fala que não é lutador, agora, se você é lutador, não tem essa, vai lá e luta, entendeu, e aí, e aí eu fui, né, lutei, ganhei do Renzo, ganhei o respeito dentro da Carson Grace, que depois que você ganha, depois que você ganhava de alguém com relevância, aí você realmente, opa, peraí, vamos ver esse cara com carinho aí, eles me chamavam garoto de Petrópolis, ah, aquele garoto de Petrópolis, aquele garoto de Petrópolis aí, tá, pô, aquele garoto é durinho, é durinho, aí quando eu ganhei do Renzo, já não era mais o garoto de Petrópolis, já passou a ser o Cres, ah, o Cres, o Cres, fica grossa, eu já comecei a ser convidado para os treinos de elite, entendeu, então, aí eu já comecei, aí eu já comecei a descer na segunda-feira e subia na sexta, aí eu já passava a semana inteira lá na Carson, entendeu, e você dormia onde, oi? dormia onde? você dormia onde? dormia no tatame, dormia no tatame, é, a princípio eu dormia no tatame, mas o Carson tinha uma salinha embaixo, que era salinha de, de aula personal, só que parou de ser aula de personal, passou a ser o quarto dele, né, e ele dormia lá, aí um dia ele falou, pô, dorme lá, dorme lá embaixo, dorme lá, descansa lá embaixo, aí eu comecei a dormir lá, mas pô, o Carson com aquelas músicas francesas a noite inteira, cara, e porra, e aí quando acabava a música francesa, ele começava a roncar, e aí o porra, eu, caraca, porra, aí eu queria, eu queria subir pra dormir na parte de cima, mas tava trancado lá em cima, aí tinha outros garotos dormindo, eu não queria acordar ninguém, aí porra, ficava lá sofrendo pra caramba, com aquelas músicas francesas, e o Carson roncando, ah, meu Deus, rapaz, eu tô te falando, rapaz, o sangue bateu forte ali, né, ficou, é meu pai, virou meu pai, virou seu segundo pai, né, seu segundo pai, eu não acredito. Aqui, só pra marcar aqui, a gente vai chegar nesse capítulo ainda, mas quem mandou um abraço aqui, foi o Joio de Oliveira, pô, isso aí a gente já vai falar dele, pô, virou irmão, virou irmão, esse aí virou irmão. Pô, vamos falar já dessa guerra, você e ele, mas antes de entrar no Vale Tudo, eu queria falar um pouquinho mais do jiu-jitsu, você disse já o primeiro clássico aí, você e Renzo, cara, mas você teve outros grandes clássicos na faixa preta, né, fala alguns aí pra gente, alguns cachas grossas que você enfrentou na preta. Cara, o maior deles foi o Paulo Caruso, tá, esse foi, porque foi uma missão dada pelo Carson, porque o que acontecia, o Paulo Caruso era um cara duro pra caramba, um cara muito duro, era o osso engasgado, na garganta da Carson Grace, né, então, pô, no peso leve, no peso de cima, então, o Carson queria alguém, aí, nesse campeonato que eu fui lutar com o Paulo Caruso, o Carson chegou e falou, pô, é, tem que, quem é que vai estar no leve, ele fazendo lá, escrevendo, né, então, aí, eu e Della Riva, iríamos lutar no peso leve, né, então, o peso, o peso pena, o peso pena tava completo, o peso pena tava completo, e aí, o peso leve, não tinha ninguém, aí o Carson, pô, mas, aí, eu tô machucado, não, não quero, não vou poder, o Carson, pô, olhou pra mim, e pro Della Riva, falou, um dos dois vai ter que subir pra lutar com o Paulo Caruso, aí, eu cheguei, falei, pô, Carson, eu sou mais pesado que o Della Riva, porque o que que aconteceu, o Della Riva é um eterno 67, né, eu acho que ele nasceu com 67, e vai morrer com 67, ele é eterno 67, eu não, eu sempre tive 70, 71, eu tinha que descer, pra lutar no 67, eu tinha que perder 2 quilos, 3 quilos, né, pra lutar no 67, falei, pô, eu sou mais pesado, e como o cara é bem mais pesado, eu acho que vai ter que ser eu que vou lutar, aí, eu fui me inscrever, só que o que acontece nesse evento, esse evento foi feito, se eu não me engano, pelo Mansur, e eu acho que ele tem, aquela religião adventista, ou foi o Mansur, ou foi um outro, domingo, não pode, não podia lutar, não tem nada, não podia lutar no sábado, o sábado, o sábado, é, o sábado é sagrado, não pode lutar, e o campeonato foi feito num domingo, aí lutou as seletivas todas, e as finais eram no outro domingo, olha só, aí o que acontece, eu lutei, com o Paulo, eu lutei, com os pesos leves, que tiveram que baixar de peso, para lutar no leve, eu não, eu já estava, estava com eu 71, 72 quilos, 71, eu não passava de 71 quilos, né, então, aí, os caras tinham, vinham lá de 76, e tal, para baixar para 73, e lutar, era normal baixar 2 quilos, né, então, eu lutei ali com os caras, ganhei, e fui para a final, com o Paulo Caruso, só que uma semana depois, e não teve pesagem de novo, tá, então, o Paulo Caruso ficou uma semana, e eu ainda, por, para piorar, durante a semana, eu peguei uma virosezinha, e ainda fiquei mal, não pude treinar direito, né, aquela virose, e eu fui logo, para direto para a luta, eu não treinei, durante aquela semana, por causa dessa virose, eu fui direto para a luta com ele, entendeu, e foi uma batalha do caramba, né, quem vê essa luta, essa luta, tem lá no YouTube, né, não sei se ela está na íntegra, deve ter alguns cortezinhos, porque a luta fica cansativo, né, mas a luta foi uma pedreira, até, até seis, seis minutos de luta, ele estava ganhando de dois a zero, e tentando me finalizar, de qualquer maneira, me puxando, me dando, e tem uma curiosidade, que eu vou até, nessa luta, que o Murilo Bustamante me falou, depois da luta, depois que acabou a luta, ele veio me falar, que o Márcio Santos, meu querido amigo também, que era lá do Oswaldo Alves, mas é um cara super querido, na Caçombreza, todo mundo gostava dele, todo mundo gosta dele lá, o Márcio Santos sentou do lado do Murilo, e isso dá no vídeo, no vídeo da luta, dá para ver eles lá sentados os dois assim, o Márcio Santos falou, porra, Paulinho Caruso, tal bicho, ninguém para ele, o Crésio fez a maior burrice da vida, ter subido para lutar com ele, vai manchar, vai perder, ele vai perder a invencibilidade dele, porque eu era invicto na época, vai perder a invencibilidade dele, e eu tomando aquele, e você vê lá no final, o Márcio, o Márcio cutucando o Murilo, cutucando o Murilo, dali a pouco eu começo a reverter a luta, eu passo, eu monto, eu boto o joelho na barriga, eu pulo para um lado, pulo para o outro, boto o joelho na barriga de novo, monto de novo, aí só vê o Murilo gritando, aí tu olha para o lado, cadê o Márcio Santos, sumiu, não está mais lá, aí quer dizer, são as histórias do jiu-jitsu, não é cara? Pô, cara, a única coisa que eu acredito que aconteceu naquela luta com o Paulo Caruso, foi que ele não esperava que eu ia lutar até o fim da luta, ele deu todo o gás dele, chegou no meio, ele cansou, cansou, morreu, e aí, eu passei a frente, a luta estava 2x0, estava 2x0, se eu não me engano, foi a 13x2, eu passei, montei, boto o joelho na barriga, meu irmão, porra, que louco, que classe, ó, quem está aqui com a gente, Juan Jucão, meu camarada aqui, grande, uma das melhores guilhotinas que eu já vi, lembro, eu garoto vendo o Cresinho finalizar vários na guilhotina, nos saudosos treinos, grande Jucão, fera brabíssima, teve uma época, que eu estava pegando bem a guilhotina pra caramba, peguei bastante ali, é, Jucão, gente boa, um abraço, meu irmão, pô, cara, quer dizer, então Caruso, mais algum clássico, agora lembra um, uma dureza que pegou que você perdeu, conta uma história triste no Jiu Jitsu, triste não, cara, faz parte, aí, eu acho que veio a vingança do pessoal do, do Oswaldo Alves, né, teve uma luta, que a gente foi fazer um evento, o João Roque, estava escrito no, já estava, ele estava com o Dedé na época, eu acho, ele tinha saído lá do coisa, estava lá com o Dedé, e aí, o pessoal da Mameluke, uma marca, fizeram um campeonato e titularam o campeonato com o Campeonato Brasileiro, e a gente, eu entrei pra lutar, só que eu não estava bem, bem de cabeça, né, eu tinha lá, uma namoradinha, e ela estava, botando, de repente, uns, e aí, eu estava com a cabeça ruim pra caramba, ela estava na arquibancada, e falando que queria ir pra uma festa, e eu, porra, ali, isso é sério, eu não ia falar uma coisa dessa, né, se não fosse verdade, né, isso é uma derrota do caramba, né, mas, e aí, eu fiquei preocupado, eu preocupado, queria lutar, aí, lutei uma luta, lutei mal, pra caramba, eu lutei com um garoto, que eu já tinha lutado, e tinha finalizado ele muito rápido, e eu levei quase que, sei lá, oito minutos pra finalizar ele, e, porra, foi horrível a minha luta com ele, né, aí fiz outra luta também, muito ruim, consegui ganhar, fiz duas ou três lutas, e aí fui fazer a final com o Paulo, com o João Roque, com o João Roque, aí o que aconteceu, o Carson invade, porque estavam roubando pra caramba, porque eram três jurados, foi o primeiro grande campeonato que eu cobri, foi esse, o Carson botou um faixa preta em cada, eram três jurados, né, e o juiz, o juiz só dava ponto, e os jurados iam notando e levantavam as bandeirinhas, né, e na época, pô, campeonato organizado por uma academia, né, o juiz, e a maioria, daquela academia, beleza, ó, aí, o que aconteceu, o Carson entrou, acabou o campeonato, invadiu, chamou os atletas todos, nós entramos no tatame, sentamos no tatame lá, não vai, acabou, tchau, vai embora, e tal, não sei o que, aí eu já tava com a cabeça ruim, né, não querendo perder a mulher, né, perder ela de vista, né, porque a mulher já tava se escapando de mim de qualquer maneira, aí, já era caso perdido, eu que não sabia, aí, aí eu cheguei, falei assim, pô, cheguei pro João, né, tava do lado do Paulo Caruso, os dois assim, falei, pô, João, pô, fica aí, fica pra próxima, eu vou embora, porque, aí, acabou, não tem mais, eu não tenho mais cabeça pra lutar, e tal, vou embora, vou embora, já devia ter mais ou menos 10 minutos, que tava parado o campeonato, parou tudo, o Carson parou tudo, eu lembro, loucura, todo mundo sentar, sentou todo mundo assim, chamou todos os atletas pra sentar, sentou todo mundo, cada um no patrão, então, o Carson Grace era uma figura, aí, eu fui descer, chamei a minha galera, tava meu irmão, minha irmã, né, tava, aí tava essa menina, chamei todo mundo, vambora, vambora, a gente foi descendo, aí eu comecei a descer, as escadas e tal, vambora, acabou e tal, eu tô descendo assim, quando eu passo lá embaixo assim, vamos reativar o campeonato então, agora vamos voltar pro campeonato, próxima luta, Crézio de Souza e João Roque, se eu não tivesse ouvido, tá, eu iria embora e o João Roque ia ganhar por W.O., mas eu escutei o meu nome, não conseguia ir embora, eu larguei tudo, falei, galera, mais uma luta, tá, a mulher já falou, ah, não vou esperar, eu tenho que ir, porque é festa, eu vou embora, tá, ela foi embora, né, é, perdi, né, e eu voltei pra lutar, né, e eu lutei mal, mas eu, eu tenho certeza, quem vê aquela luta, nas regras daquele, daquele ano, eu venci, e nas regras de hoje, possivelmente eu venceria também, entendeu, porque eu lutei em pé, de igual pra igual, tá, eu derrubei ele, eu passei, eu caí na minha guarda, eu fiquei em cima, e ele não fez nada, ele só ficou fugindo, eu dei uma, quase com a queda nele, bateu no chão, voltou, então, quer dizer, eu tive mais competi, mais ataques do que ele, entendeu, mas, os jurados eram todos, e estavam todos, com o que, com raiva da Carson Grace, que o Carson invadiu o Tatane, e tal, não sei o que, falando que tava todo mundo roubando, o Carson fazendo assim, ladrão, ladrão, irmão, não teve dúvida, eu abracei o João Roque, falei, pô, bicho, foi apertado, mas, pô, parabéns, mas essa aí é minha, não tem jeito, não tem como ele me tirar essa não, aí ele, pô, ficou assim, levantando o braço, assim, com aquela cara, assim, e tal, de repente, pum, eu até levantei meu braço, quando eu vi, as bandeirinhas tudo pra ele, todas as três, aí eu falei, pô, ali eu perdi, então, aí eu saí, o Royer Grace tava filmando a luta, porque ele sabia que um dia eu ia enfrentar ele, eu ia tentar enfrentar ele, né, ou o João Roque, né, porque a gente tava começando a chegar ali na preta, então era tudo, tudo possível, competindo, então eu tava filmando pra ver como é que ia ser, aí eu cheguei e falei, pô, pô, Royer, tu viu isso, cara? Aí o Royer, cara, você ganhou, em pé, pode ser que ele tenha vencido, mas no chão você ganhou, falou assim mesmo, no chão você ganhou, aí eu falei, pô, cara, aí saí, virei de costas, fui embora, e aí amarguei essa derrota, depois a Federação do Rio de Janeiro, pelo Robson Grace, que o Carson brigou pra caramba e tal, foi lá e tentou reconhecer que eu tinha vencido, não, você venceu, eu falei, cara, eu não quero isso, acabou, levantou o braço do cara, já era, entendeu? Você e o Royer nunca rolou? Royer depois ficou dominante nessa categoria pena, né, foi quando você foi pro Vale Tudo, né, o Royer, você não chegou a lutar com o Royer. Não, eu sempre quis, olha só, existe uma coisa que eu sempre quis lutar com o Royer, na verdade isso não surgiu assim, isso foi muito mais sério, tá, eu queria, eu treinava e eu queria lutar com o Rickson, eu falava, Carson, me bota no absoluto com o Rickson, me bota, eu tenho certeza que o Rickson não vai me finalizar, ele pode me vencer, mas não vai me finalizar, entendeu? Eu treinava pra isso, eu treinava com o Cássio Cardoso, pro Cássio não conseguir me finalizar em 10 minutos, treinava com o Murilo Bustamante, pra não me finalizar em 10 minutos, os caras são tudo de 90 quilos, entendeu? E eu falava assim, pô, em 10 minutos eu tenho que aguentar, depois pode me finalizar quantas vezes quiser, eu continuo treinando, porque lá o treino na Carson, começava e não tinha tempo pra terminar, não tinha tempo pra terminar, era 10 minutos, 40 minutos, 50 minutos, os caras ficavam lá se embolando direto, entendeu? Então, aí, eu falava assim, eu aguento com o Murilo 10 minutos, eu aguento com o Cássio Cardoso 10 minutos, entendeu? Eu aguento com, até, eu aguento com qualquer um lá, né? Aquela galera toda, eu aguentava segurar, um ou outro, uma vez ou outra conseguiu me pegar, e tal, mas eu tava aguentando, então eu falava, pô, me bota com o Rickson, me bota com o Rickson. Aí acabou que o Rickson foi embora pros Estados Unidos, mas o Carson chegou pra mim e falou assim, tu quer lutar com o Rickson ou tu bota? Mas primeiro tu tem que ganhar do Reuler. Aí pronto, aí me direcionou meu alvo pro Reuler, entendeu? O Reuler era só um caminho pra eu chegar ao Rickson. Acabou que eu nunca conseguia. O Reuler é um grande lutador, grande. Pra mim, eu sempre falo, da família Grace, hoje tem o Roger, né? Da família Grace, na época, o que mais botou a prova em competições de kimono foi o Reuler. Ele botou a prova, entendeu? Eu respeito isso nele pra caramba. E é por isso que eu queria lutar com ele. Entendeu? Porque eu nunca quis lutar com um cara que não tinha relevância nenhuma. Lutar com um cara que, porra, O peso absoluto lutou três gerações, né, cara? Ele pegou... Porra, lutou pra caramba. Ele falou isso pra ele. Pra mim, o maior competidor da história é o Reuler. O Roger é o maior nome, é o maior finalizador, o maior nome da família Grace, tem mais títulos, sem dúvida, mas o maior competidor que eu vi foi o Reuler. Então, quer dizer, acabou não tendo essa luta, né, cara? Eu fiquei... Vou contar um caso aqui agora que tem poucas testemunhas, vai ser a minha palavra, e se ele negar, eu tenho poucas testemunhas pra provar isso. Que era um treino fechado, lá em Abu Dhabi, quando eu fui por vias de um aluno, um aluno que tava lá, e acabou, houve um erro de comunicação, eu não falava inglês, hoje eu falo mal o inglês, na época eu não falava nada. Então, houve um erro de comunicação que eu passei o meu peso, 74 quilos, pra lutar na categoria que era Jojac e Renzo Grace, tá? Afinal, foi até eles dois. E eu fui pra lutar nessa categoria, cheguei lá, eu tava inscrito na categoria de 61, que era do Royer, né? E eu não conseguia baixar, porra, de 74, né, eu já tava bem mais fortinho, já tava fazendo vale tudo, já tava, já tinha ganho um peso maior, né, eu já não era aquele cara de 70 quilos, mesmo se eu tivesse por 70 quilos pra baixar pra 61, né, em 15 dias, porra, é difícil pra caramba, né? Então, eu não consegui, e aí, me excluíram no campeonato, me tiraram do campeonato, eu fiquei lá na arquibancada, não lutei, né? Mas antes, o Royer tava lá sozinho, aí um amigo do Royer, que tava lá com ele, que me conhecia, que gostava de mim, o, como é que é? Pelegrino? Pelegrini? Pelegrino? Kurt Pelegrino? Ela repórter também, tinha. Ah, o Kid Peligro. Quem? Kid Peligro, pô. Geraldo, Kid Peligro. Kid Peligro. Aí ele tava lá, ele falou assim, pô, Crésio, tu não quer ir lá dar uma força, já que tu não vai lutar, tu não quer dar uma força pro Royer e pro, 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 pro Rock? Aquele garoto dele. Não, o Rock não. Hã? O Royer e o Saulo Ribeiro. Saulo Ribeiro. Os dois lá, pô, eles tão lá sozinhos, só tão treinando com eles e tal, só eu que tô treinando, eu, minha mulher tá treinando com eles, tô sem ninguém, que lá não, pô, eu vou, vou, fico feliz da vida. Vou lá, treino com eles. Aí eu cheguei lá no treino, tava eles lá, coisa e tal. Bom, conclusão, eu treinei quase que 40 minutos com o Saulo, tá? A gente se pegou ali pra caramba, eu tava bem treinado, tá? O Saulo treinou, pô, foi treino duro pra caramba, mas o Saulo não me pegou, eu também não, não consegui pegar ele, foi pau a pau, foi duro ali, ele teve umas vantagens, eu tive umas vantagens e tal. Acabou o treino, eu tava esperando o Royer me chamar pra treinar, porque se o cara pisa dentro do meu Tatane, tá? Onde eu tô treinando, onde é meu reduto, treina com um aluno meu, vai ter que treinar comigo. Eu tô treinado, pô, se eu não tiver treinado, se eu tiver machucado, eu não tô treinando, só tô dando aula, tudo bem, mas eu tô treinando pra uma competição. Pô, vou treinar com o Cresco, vou treinar, entendeu? Mas ele não treinou comigo, isso é verdade, ele não treinou, ficamos conversando, batendo papo, eu fiquei só naquela vontade, também não chamei pra treinar, também eu não chamei, tá? Vamos ser justos, eu também cheguei e falei, pô, olha, vamos dar um treino. Foi aquele negócio assim, ele não me chamou, eu aceitei, tô dentro do treino dele, não vou ficar provocando, chamando o cara, desafiando o cara dentro do treino dele. Eu respeitei, aceitei, fiz esse treino com o Saulo, dei as dicas pro Saulo, porque eu tinha treinado com o Russo, o Bielo Russo, que era duríssimo, o tal de Sasha, lá na... Porra, foi o campeão desse ano, né, cara? Não, o Saulo ganhou dele. Foi o ano anterior, que ele ganhou do Fábio Gugela. O ano anterior, é. Ele lutou vários. Todo mundo. Inclusive do Libor, do Fábio, do Libor, o cara... Esse Sasha, ele foi 11 vezes campeão europeu de wrestling. Da greca humana, né? Cara, é uma pedreira, pedreira. É mesmo? Eu não sabia. Não sabia, não. Mas não tenho certeza, não. Sério. Mas aí o que aconteceu? Eu ainda dei a pala. Falei, olha, ele tá esperando você dar essa... Esse ataque assim, que ele vai defender assim. Porque ele fez isso comigo. E na hora da luta lá, não sei se o Saulo vai lembrar que eu disse isso pra ele. Mas aconteceu, e o Saulo, porra, se anteviu o que ele fez, e porra, fuzilou o cara. Fuzilou, conseguiu ganhar o cara. É uma luta dura. Entendeu? Então, quer dizer, tem essas histórias. Assim, só tenho eu pra contar, o Saulo, o Reuler, e um aluno meu que eu nem falo mais com ele. Entendeu? Que talvez nem vá querer falar sobre nada. Mas, quer dizer, só tem nós quatro ali e esse Peligro que tá lá, que eu nem sei se também... Que de Peligro, né? Vai contar o que viu. É. Você vai contar o que viu o treino que disse o Saulo. Entendeu? E agora, dessa geração o Carson Grace, cara, quem era o cara assim que você falava? Quem era o treino que todo mundo, pô, Nevo falava, pô, esse não. Quem que era o pior treino pra galera? Cara, olha só. Todo mundo tinha um pior treino lá na Carson, né? O que que acontecia? Tinha treinos que não casava, né? Então, vou treinar, vamos lá, vou falar do Valide, né? O Valide. A técnica do Valide era previsível. Quem conhecia o Valide, quem treinava, eu praticamente, eu posso dizer que eu treinei o Valide desde a faixa branca dele. Ele era aquele Paraíba mais chato que tinha, que ninguém queria treinar com ele. E eu, como sempre fui o cara que nunca neguei treino, sempre quis treinar com todo mundo, eu era a bola da vez do Valide, eu sempre tava lá treinando com ele, treinando com ele, até ele começar a dar dura e eu falo assim, porra, agora o bicho tá, porra, agora o Paraíba tá, tá uma merda agora de pegar ele. Então, ele tinha trem, tinha posições que era horrível de manter ele. Porque ele se mantinha ali. A meia guarda, aquela meia guarda. A meia guarda era o terror, né? Nossa senhora, nossa senhora, você não sabe o que é um inferno se você ainda não teve o Valide na tua meia guarda, entendeu? Pô, ele pode não passar a tua meia guarda, mas que tu vai sofrer ali, tu vai sofrer. Então, tinha isso. Tinha o Murilo, o Murilo, totalmente variável, entendeu? Um cara esguio, que é alto, com aquelas pernas, e quase 90 quilos. 90 quilos. Porra, o cara fazia aquelas movimentações de cara de levinho, era muito segurado, né? O Libório era sinistro, todo mundo fala, também era difícil assar na guarda e não bater, né? O Libório era tipo um ariete, tá? Era um tronco. O cara era um tronco. O cara, porra, então, o que ele fazia, meu irmão, se ele caísse numa posição, o que ele fazia, já era, tá? Teve um treino que eu fiz com o Libório, que, eu tava, eu tava bem, tava lá, vou dar um treino com o Libório, vou lá, fui dar um treino com o Libório. Cara, parecia que ele tava treinando com a criança. Eu fiquei tão puto, que eu queria, porra, não é possível, cara. Ele, ele segurava a minha manga, só que ele fazia aquela posição, eu não percebia, que ele fazia aquela posição, puxava pra cá e bum, eu caí, caia montado e me finalizaram. Aí de novo, pá, eu só fui perceber isso, depois que o treino acabou, aí passou, aquilo fica matutando na tua cabeça, né? Fica ali, porra, por quê? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Aí tu começa a ver, porra, ele se dominava com a manga, cara, e tu ficava sem pressão, puxava pra cá, porra, tu não tinha jeito, aquela perna forte pra caramba, parecia, porra, um tronco te atropelando ali. Meu irmão, aí eu comecei a treinar, não deixar pegar a minha mão. Então, pra tu ver como é que a gente consegue evoluir, né? Toda hora, a gente vai evoluindo. Na Carção Grace, evoluiuia sim. O cara tinha uma posição boa pra caramba, que te ferrava cinco, seis vezes, tu treinava, treinava, treinava pra aquela posição que te ferra mais. Aí você vai evoluindo. Entendeu? Então, ali foi forjado os maiores lutadores. Você chegou a pegar, por exemplo, a geração do Paulão e do Arona, o Paulão ainda era muito novinho, ainda a faixa amarela ainda, você chegou a pegar o Paulão duro? Eles eram bem mais novos. É, eles eram bem mais novos. Quando eu treinei com o Paulão, na academia, que eu treinei, que o Paulão já era lutador, já tava faixa preta, o Arona já era faixa preta também, quando eu treinei com eles, eu já tava parado de competição, né? Já tava parado de competição, tava dando aula, tava meio... já tinha perdido a visão, já tinha perdido a visão do meu olho, né? Então, tava me recuperando, aí voltei, já tava com mais de 40 e poucos anos, aí eu comecei a treinar com eles, mas aí era que eles treinam, tipo assim, ele treinava duro, né? Mas, a hora que ele queria acabar com a brincadeira, eles acabavam com a brincadeira, entendeu? Entendi, entendi. Agora, vamos falar, já entrar na fase de vale tudo, Crescinho, que você é um cara, que você falou, você falou aí do, porra, do Clóvis, né? Falou do De La Riva, mas quando o Carson precisava de um peso leve para o Vale Tudo, o nome era você, né? O Clóvis e o De La Riva continuaram como os caras ali do Kimono e tal, mas no Vale Tudo, você passou a ser o cara da vez do Carson Grace, era o cara que o Carson falava, ó, meu irmão, precisa de um peso leve pra sair na porrada e representar a academia, Crescinho de Sousa, né? Como o Valide ali até 80, então assim, como é que se deu isso, cara? Como é que você começou, 84 você ainda não tava, né? No Vale Tudo que o Pinduca fez, mas ali em 90, foi 91, esse 91 você já começou a fazer sem kimono? É, no de 84, eu ainda não tava na Carson, eu tava, ainda tava em Petrópolis, treinando em Petrópolis, já treinava os treinos de Vale Tudo, porque eu sempre treinei, eu treinava de kimono, e acabava o treino de kimono, eu ia pra pancadaria com os meus alunos, eu tinha uns 3, 4 alunos, que aqui em Petrópolis tinha muita, muita guerra de gangues, e era porradaria, era briga, então você chegava, aqui em Petrópolis teve uma época que era assim, então você morava num bairro, aí você ia pra um bairro lá, e tal, não sei o que, aí chegava a gangue de outro bairro, meu irmão, se tu estivesse sozinho, tu ia virar saco de pancada, e teve um aluno meu, que foi espancado, por uma gangue dessa, foi espancado mesmo, ele foi pro hospital, ferrado, e aí ele foi pra academia, do meu pai, pra treinar, pra não apanhar mais desse jeito, aí um dia ele escutou, eu falando com meu pai, que eu queria formar, uns lutadores de Vale Tudo, falei, pai, eu quero formar uns lutadores de Vale Tudo, antes de eu vir pra Carson, antes de eu vir pra Carson, antes de sonhar em ser lutador, na Carson Grace, antes disso tudo, falei, eu quero formar uma turma de Vale Tudo aqui, mas por causa disso, mas porque, eu também sofria com essas gangues, eu saía do morrão que eu morava lá, eu tinha que passar por dentro de um outro morro, que tinha uma gangue lá, que, assim, ou eu corria, ou eu tinha que sair brigando com todo mundo, entendeu? Então, e era muito na mão mesmo, na mão, né, aí, esse cara ouviu e falou assim, pô, eu quero fazer parte, só que eu queria treinar meus alunos, eu não queria treinar um cara que tava ali, que eu nem conhecia, aí ele apareceu pra treinar no dia que eu marquei, né, aí eu dei a ordem pros meus alunos meter porrada nele, aí meteram a porrada nele, bateram nele pra caramba, falei, pô, vamos assustar esse cara, pra esse cara ir embora, acabou que ele foi o único que foi ficando, foi o único que ficou, virou meu amigo, virou meu primeiro faixa preto, e a gente travava uma porrada direto, mas era soco na cara de mão limpa, entendeu? Então, acabava o treino e ainda era soco na cara de mão limpa, um e abraçava os dois, saia abraçado, um sangrando, o outro com o olho inchado, entendeu? Então, um abraço aí pro Renato Vieira aí, Renato Vieira, Renato Vieira, vê, lutou, lutou alguns campeonatos pela caça, onde... O Rinaldo não foi dessa geração não? O Rinaldo Santos foi... o Rinaldo foi antes, o Rinaldo foi depois, bem depois, Rinaldo foi depois, o Rinaldo foi... o Rinaldo, o Renato já era faixa preta, quando o Rinaldo veio treinar com a gente, era garoto ainda, o Rinaldo, né? Mas outro, casca grossíssima também, começou aqui comigo, ele tá vendo, ele deve tá vendo a live, ele vai falar, ah, não sei, não é nada, ele fala que ele treinava na caça o primeiro, que depois veio pra cá, não, ele veio estudar em Petrópolis, começou a treinar jiu-jitsu comigo aqui, né? Pegou a faixa azul, aí, ele se formou aqui e voltou pro Rio, aí, ele vai pra Carson, vai pra Carson, aí ele, não, meu padrinho conhece o Carson, e todo mundo, eu vou pra Carson mesmo, e tal, porque aí ele tinha realmente, o pessoal que conhecia o Carson, e tal, isso aqui, aí ele foi pra lá, e virou o casca grossa da Carson Grace lá, mas ele começou a treinar jiu-jitsu aqui, foi o meu parceiro, porra, porra, fight center, vocês chegaram, né, a trabalhar junto na fight center, porra, Rinaldo era teu filho, trabalhando lá, ele montou, ele montou a fight center, me contratou, me contratou lá, a gente ficou um tempo lá junto, até antes, foi antes de eu ir em São Paulo. Teve alguém que falou aqui, alguma coisa do Rollis, que passou, você chegou a conhecer o Rollis nessa época, quando você chegou no Carson, o Rollis já tinha falecido, né? Já tinha falecido, já tinha falecido, algum tempo, eu acho que foi em 81, né, que ele morreu, não sei, eu cheguei na casa no final de 84, 85, é, é, não, então não tem nenhuma história com o Rollis, vamos seguindo aqui o Vale Tudo, cara, a tua estreia foi com o Jair, se eu não me engano, né, eu até tava lá, lá em Niterói, lutaça, porra, que validade absurda, mas em 91, você chegou a ajudar a equipe, que essa luta, foi em 92 ou 93, né? Você chegou a ajudar, o pessoal em 91? 91 tem uma história também, vou contar aqui de prima, tá? É, 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 é história minha, tá? E, assim, eu treinava junto, direto com eles, só que eu tava envolvido com a luta olímpica também, eu e Juninho, filho do Carson, nós tavam treinando, eu tava sendo, eu tinha sido campeão brasileiro de, de luta olímpica, né, de wrestling, e a gente tava, tava, tenteando, tava tentando, vaga, em campeonatos internacionais, pra disputar, os jogos pan-americanos, de Cuba, que foi em, foi em 91, tá? E, e aí, eu treinava, tanto jiu-jitsu, quanto luta olímpica, e quanto vale tudo, a porradaria lá com a galera, cara, e o Carson falava pra mim, você, é que está, pra lutar, com o Eugênio, quer ver, o que é, o Valente, opa, voltou, voltou? deu, deu uma, repete, o Carson, repete só, a partir do Carson falava pra mim, então, o Carson, o Carson chegava pra mim e falava, não, eu quero que você, o Eugênio, tá? E, eu falei, pô, Carson, pô, tudo bem, tá? Eu, eu nunca falei não pro Carson, eu não sabia, eu não sabia, eu estava em luta, entendeu? Estava desesperado por essa luta, então, eu falei, pô, não vou passar por cima do Valente, né? Não vou, eu nunca passei por cima de amigo nenhum, né? Né? Tem uma história minha com o De La Riva, depois tu me cobra de jiu-jitsu também, tu me cobra, que aí eu conto aí, vamos contar essa aqui, depois a gente volta pro jiu-jitsu, sim, é uma história boa essa, vamos lá, aí, aí o que que aconteceu? Aí eu fui, falei, pô, eu me classifiquei pra ir pros Jogos Pan-Americanos, tá? Aí é um mês fora, aí, pô, eu falei, cara, eu vou pros Jogos Pan-Americanos, né? Sou atleta, vou lá pros Jogos Pan-Americanos, e deixo o Valide enfrentar aí, eu treinei com eles, até um certo ponto, depois viajei pra Cuba, fiquei em Cuba, 40 dias lá, e quando eu voltei, já tava na semana da luta, não tinha nem como eu chegar e tomar a vez do Valide, ou querer, né? Não tinha como, eu fiquei afastado 40 dias, aí eu voltei, o Valide foi lutou, fez aquela luta sensacional, né? Ganhou lá, e eu fiz a opção de lutar os Jogos Pan-Americanos de Cuba na época, foi em 91, entendeu? Que experiência, Fezinha, porra, como é que foi pegar aqueles cubanos sinistros lá? Cara, a experiência é fora de série, é fora de série, uma que é assim, você conviver com atletas de alto rendimento, no alto rendimento mesmo, é uma coisa totalmente fora de comum, ali, abriu meus olhos pra ver que eu tava muito atrasado, muito atrasado na minha parte física, na minha parte de treinamento tático, treinamento técnico, tudo, tudo, eu tava atrasado em tudo, entendeu? Aqui no Brasil, a gente pensava em subir de peso pra lutar na categoria de cima, né? Hoje, a gente vê que os caras descem de peso pra lutar na categoria de baixo, né? Então, quer dizer, a gente tava muito atrasado, eu como fui lutar com o Dan, se a gente vai falar isso lá na frente, eu subi de peso pra lutar com ele, e ele desceu de peso pra lutar comigo, quem é que tá melhor? Quem é que vai tá melhor? O Dan Anderson lutou até 9-3, cara, você chegou a lutar até 60-4. Ele veio lutar comigo, e olha só, não vi ele pesar, ninguém viu ele pesar, tá? Ninguém viu ele pesar, ninguém viu. Eu pesei, o Pelé Land, que tava no evento, pesou também, junto comigo lá, e um outro gringo lá pesou. O Dan Anderson não pesou, e ninguém viu ele pesar. Entendeu? Então, quer dizer, isso aí... Voltando pra essa de 91, mas você ali começou a trocar porrada, tomar gosto pela coisa. Não, eu já tinha gosto, eu já era um cara que, eu já, pra mim aquilo ali era normal, tanto é que na Carção Grace, naquela época, o pessoal falava assim, pô, o Crésio sem kimono é foda, é fora de sério, o cara, pô, o nível dele aumenta, o nível dele aumenta no sem kimono, entendeu? Por quê? Porque eu tava acostumado a treinar. Eu posso dar esse depoimento que eu ouvi de vários faixas pretas na época, assim, Crésio sem kimono é o mais sinistro. Todo mundo sempre falou isso, eu vivi essa época. Então, era por isso que eu tava acostumado, então eu treinei muito, ajudei a treinar pra caramba, treinei com o Murilo, treinei com o Valide mesmo, treinei muito com eles. Aí eu fui pra Cuba, quando eu voltei de Cuba, eu fiquei uma semana com eles ali, e aí já teve o evento, e nós fomos pro evento. Eu fui lá pro evento, eu tava lá junto e tal, torci pra caramba pra eles lá, né? Aí foi a minha participação em 91, foi essa. Agora, me conta, a tua luta com o Joil, né? Aí essa tua parada com o Eugênio, quer dizer, o Valide lutou com o Eugênio e tal, né? A parada com o Alan seria, deveria ser o Eugênio, mas antes de chegar no Alan, vamos chegar no Joil. Como é que pintou o desafio com o Joil? Esse desafio que foi o Zé Mário fazendo a estreca com o TNT Tyson, né? E você com o Joil? Então, o que que acontece? O Joil, ele botou uma matéria num jornal, o jornal botou uma matériazinha, e o Carson, provocativo pra caramba, ele botou aquela matéria do Joil na pedra, que ele chamava de pedra, que era a vidraça da secretaria, pra o Tatiana. Ele botou, ó, tá na pedra aqui, ó, Joil desafia qualquer grace do seu peso pra enfrentá-lo. Aquilo ficou quase um ano. Todo mês eu falava com o Carson, o Carson me bota pra lutar com esse cara. Ele não quer você, ele quer um grace, ele quer um grace, ele não quer você, ele quer um grace. Falei, pô, tem que provocar o Rezo, tem que provocar o Ralf, tem que provocar o Reuler, um deles tem que lutar, um deles tem que lutar. Aí eu falei, pô, Carson, toda vez, pô, Carson, me bota pra lutar com esse cara, me bota pra lutar com esse cara. Aí eu acho que o, tanto o Joil cansou de esperar, que ele de repente falou assim, pô, meu irmão, que venha qualquer um, então. Aí me botaram. Entendeu? Quando eu entrei pra lutar, né, isso depois, contaram pra mim depois, tá? O Reuler foi lá no vestiário, me deu, me deu sorte, me abraçou, falou, olha, pô, baixo pala, jiu-jitsu e tal, não sei o quê, achei maneiro pra caramba, mesmo com, mesmo com a diferença que eu tinha com ele, ele foi lá, né, foi, é, sabe o Bugel, que era o Jô de Ip, foi lá, me abraçou, falou, porra, força e tal, não sei o quê, eu senti que aquela força do jiu-jitsu, tava ali, aí o cara parou, opa, meu lado, meu lado, eu ficava tremendo, eu queria parar de tremer, só que não parava de nervosismo, aí, aí eu cheguei e falei assim, pô, quer saber, meu irmão, só me matando, eu vou lutar, aí me entregaram a luva, cara, aquelas luvas de almofada, aquelas de karatê antigo, que era uma mufadazinha assim, era, porra, um negócio horrível, eu falei, ah, meu irmão, não vou lutar com isso não, e tinha a opção de lutar com luva ou sem luva, aí eu tirei aquilo, né, tirei, falei, vou lutar sem luva, aí entramos, aí chamaram lá o Jô, o Jô entrou, tava lá sacudindo com a luvinha na mão, um outro tipo de luva, mas tava com a luva dele lá na mão, aí parece que quando ele me viu, que eu tava sem luva, que eu fiz assim, sem luva, ele, tira essa porra, tira isso aqui, tira, tira, tirou, olhou pra mim e falou, eu falei, caraca, provoquei o cara agora, agora eu provoquei a onça, maluco, o cara vai vir com tudo pra cima de mim, e aí a porrada estancou, a gente foi, eu tô ali, o Jô foi um guerreiro, porque ele partiu pra técnica, pra cima de mim, que se ele, com o Valide ali torcendo por você atrás, ó, isso aí é quando você consegue, porque isso aí a luta foi dura, né, cara, vocês trocaram porrada em pé, eu sei quem, sei quem, é, Valide lá gritando igual o outro, você conseguiu derrubá-lo, né, como é que foi? Isso, isso, se ele, se ele fica mantendo a distância e me chutando, ele, talvez, ele teria uma chance melhor de prolongar a luta, mas como ele partiu pra, ele partiu pra cima mesmo, foi corajoso, partiu pra cima, ele quis botar em prática a luta livre, né, aí, eu tive uma vantagem, porque além do meu jiu-jitsu muito, muito técnico, eu tava habituado a treinar em kimono, desde garoto, entendeu? Então, pra mim, aquilo ali, porra, tava tranquilo. Você tava fazendo... E o wrestling, que eu tava, é, o wrestling que eu tava vindo, do wrestling também. Então, eu tava com uma bagagem muito boa ali, do sem kimono, entendeu? Aí, o Jô, aí, foi a estratégia errada. Tá com você, foi meu segundo, vale tudo. O Jô, ele errou na tática, né, ele errou na tática, ele pecou em partir pra luta do mano a mano ali comigo, ali, pecou nisso. Naquela época, eu tava muito bem na luta, na luta de solo, no chão, agarrado, eu tava treinado no wrestling, tava treinando sem kimono, direto, treinava sem kimono, acostumava, a minha vida inteira eu treinei, treinava de kimono, acabava o treino sem kimono, entendeu? E como é que se deu a luta com, a tua segunda luta foi com o Alan, antes do Dan Anderson, você lutou com o Alan, não foi isso? Você lutou, ou você lutou antes com o Dan Anderson? Não, eu lutei, não, foi a, minha última luta foi com o Dan Anderson. Ah, então, o Alan veio depois do Joio. Então, eu lutei em Petrópolis, que lutou você e o Rinaldo, isso mesmo. Eu lutei em Petrópolis, no evento, e esse evento foi a causa de eu ter aceitado lutar no evento do Canecão, que eu não tava inscrito naquele evento do Canecão, tá? Eu tinha lutado 20 dias atrás, em Petrópolis, só que eu tomei um calote vergonhoso, um calote violento, eu fiquei totalmente endividado, entendeu? Eu fiquei três meses de aluguel atrasado, né, eu morava sozinho, então eu fiquei três meses de aluguel atrasado, meu cartão tava quase estourando, eu cheguei pra minha gerente, e falei assim, olha, eu vou lutar no dia tal, na segunda-feira eu venho aqui, eu quito isso, por favor, segura pra mim, pelo amor de Deus, ela, pô, eu não tô aguentando segurar, isso aqui vai explodir, teu cartão tá, porra, eu tava devendo muita coisa, acreditando que eu ia ganhar o que falaram que iam me pagar, entendeu? Só que eu caí numa armadilha, né, ficou, o que eles falam e eu falo, né, era amigo meu, eu assinei o contrato sem ler, né, e o contrato eu assinei dizendo que eu aceitaria ser sócio da bilheteria, então eu ganhava uma porcentagem da bilheteria, né, foi o que eu acordei com eles, mano a mano, no contrato eles botaram que eu era sócio do evento, depois alegaram que o evento deu prejuízo, e que, por eu ser gente boa pra caramba, que eles não iam colar esse prejuízo de mim, pagaram todo mundo, e falaram que eu ainda fiquei de boa, porque eu não tive que pagar o prejuízo da parada lá, então eu fiquei quebrado, ferrado, né, e a única coisa que eu sabia fazer era lutar, cara, então eu falei, pô, meu irmão, pelo amor de Deus, arruma uma luta pra mim aí, uma luta do meu peso qualquer, pelo menos pra eu ganhar um dinheiro, pra eu chegar e calar a boca de alguns caras que estão me cobrando, pra eu não ser despejado da minha casa, por favor, e tal, aí arrumaram essa luta, que era com um garoto do meu peso, do meu peso não, ele era mais pesado do que eu, mas pouca coisa, eu tava pesando 76, 75, 76 quilos, ele pesava 78, né, foi o que me falaram, ah, o cara do aluno lá do Eugênio, podem até falar quem é o nome desse cara e tal, não sei o que, pra mim eu ia lutar com esse cara, tudo bem, chegou no dia de eu assinar o contrato, eu fui na quinta-feira e o evento ia ser na sexta lá no Canecão, sexta-feira à noite no Canecão, na quinta-feira eu cheguei lá pra assinar o contrato com os organizadores dos eventos, né, aí chegaram pra mim e falaram que o cara não ia lutar e que o lutador que o cara é um pouco mais pesado, um pouco mais pesado, falei, pô, cara, aí não dá, cara, pô, eu tô todo ferrado, eu vim de uma luta, tô todo machucado, já acabei de lutar agora com o cara, já perdi, pô, não, aí eles aumentaram minha bolsa, que era de 3 mil, falaram que ia pagar 5, que era a mesma bolsa do Amaury Biteti, que era a luta principal, tá, não, a gente paga 5, então, tal, não sei o quê, aí eu olhei, olhei pro Rinaldo, o Rinaldo tava do meu lado nessa época, olhei pro Rinaldo, o Rinaldo, pô, ficou assim, falei, pô, cara, 5 mil, dá pra eu, pô, tal, falei, pá, tá, então, antes de subir no ringue, eu quero a metade, foi a única coisa que eu ganhei, não foi nem a metade, foi 2 mil, os outros 3, eu perdi, e não vi mais, então, eu lutei com o Alan, né, eu tava, com a inflamação nos testículos e tava gritado de uma luta, tava vindo lutar pra ganhar o dinheiro, eu não tinha, sabe, aquele build, você querer ganhar a luta por ganhar a luta, falar, eu treinei pra isso, eu treinei pra ganhar a luta, não, eu só tava no coração só, eu não tinha treinado pra ganhar aquela luta, tá, eu tava com o coração, eu queria ganhar o dinheiro, e como o dinheiro era bolsa fixa, eu já tinha ganho, dá pra tu entender? Então, na minha cabeça, eu já tinha ganho aquele dinheiro, então, ali, malandro, porra, eu quero me bater ou não, porra, eu quero salvar a minha situação, eu quero, e eu lutei com o coração ali, né, o que eu pude fazer, eu fiz, né, só que o cansaço vem batendo, eu era bem mais velho do que ele, né, eu era mais velho, então o cansaço bateu primeiro, eu dominei o tempo inteiro, olha a diferença de peso entre vocês, Crédio, a diferença de peso qual era? Tem foto aí, Léo, pode botar as fotos. Ele pesou 93 quilos, isso visto por um aluno meu que viu ele pesando, 93, eu pesava 76, entendeu? O tamanho dele era bem maior que o meu, e olha, eu tinha, eu tava com uma inflamação no testículo, ele me deu três joelhadas, quebrou a coquilha, tu imagina se eu não tô com coquilha, meu Deus do céu, eu não tinha nem minha filha hoje, entendeu? Então, quer dizer, foi uma prova, uma prova de que eu realmente era um lutador, não só em situações fáceis de vencer, eu tava ali pra lutar mesmo. da luta, Léo, aí no final você coloca de novo aquela pra gente mostrar a tatuagem dele, Léo, mas bosta, tem mais algumas fotos da luta pra galera, pra galera ter uma noção do que foi o nível de, meu irmão, é vale tudo com V maiúsculo, meu camarada, foi uma das lutas mais violentas que eu vi na minha vida, da beira do ringue ali, você foi um guerreiro absurdo ali na situação, bota aí, Léo, pra galera ver algumas fotos aí, desculpa te jogar agora, Léo, em cima aí, mas só pra galera ter uma noção, aí depois tu volta a essa, quero ver se o Cresce mostra pra gente essa tatuagem aí, que muito me honrou. Não, ainda tem uma surpresa, ainda tem uma surpresa pra tu aqui, que vai ser uma picareta, tá aqui guardadinho do meu lado aqui. Que maneiro, vamos lá, Léo. As fotos estão subindo aí, estão carregando. Ah, foi mal, joguei, porra, eu esqueci de jogar essas fotos antes pra ele, mas quanto tempo foi essa luta, Cresce? Foi uma guerra essa luta, cara, eu lembro uma cena que me marcou, olha aí. Essa luta, essa luta aconteceu várias coisas, várias coisas erradas ali, né, aí já era a hora que eu dei peito. Tá, aquela foto é você no início, aí a foto que você já cai por baixo, ele devia ter uns 90 quilos ali, né, mais ou menos. Ele tá com 93, 93. Ele pesou 93 dias, visto por um aluno meu que tava do lado dele, olha o tamanho. Pinduca, pinduca, olha a diferença de tamanho, cara, porra, o pinduca lá no corpo, no, no, com o árbitro. Olha o tamanho do pinduca, é, ele é quase do tamanho do pinduca, pô, pinduca é um monstro, grande pra caramba, entendeu? Então, quer dizer, aí, aí eu já tava no final, né, essa foto aí, tipo assim, porque o que aconteceu? Eu botei ele pra baixo três vezes, duas ou três vezes, eu derrubei ele. Aí volta pra cima, aí a primeira de novo. É, aí. Essa aí, essa aí é o início, botou ele dois? É. Duas vezes pro barco. Passava a guarda, batia, batia, eu não montava nele, por causa do problema, nos testículos que eu tava lá com a inflamação, eu não tava conseguindo andar, cara, quem viu? Eu saindo do vestiário, pra ir pra luta. você me contou essa história. Porra, tu tava com... É, eu saia andando, parecia uma bola de basfete. Isso, ele falou, cara, como é que tu vai lutar assim? Falei, pô, meu irmão, eu preciso de dinheiro. Eu preciso de dinheiro. Eu não tô lutando pra ser atleta hoje, eu tô lutando por dinheiro hoje. Entendeu? Então, eu me atirei. Falei, porra, e assim, eu podia ter parado a luta, eu podia ter tomado uns três soquinhos, caído lá no chão, o dinheiro era o mesmo que eu ia ganhar. Já tava certo. Se eles não me pagaram os outros três mil, não iam me pagar mesmo, de qualquer maneira. Os dois mil já tava no meu bolso. Então, aí, quer dizer, quando aconteceu, deu, deu, já ir cansando, que eu tentei botar ele pra baixo pela terceira vez, não consegui, eu empurrei ele e sentei. Sentei, sentado. E ele ficou, nessa hora aí, que ele ficou querendo me chutar, e eu ali, ali parado, sentado. Até que ele entrou, ele viu que eu tava morto, ele entrou e começou a sentar uns socos. E aí, o juiz interrompeu a luta. Corretamente, não reclamo dessa luta, de jeito nenhum. Pelo contrário, a honra dessa luta é do caramba. Não, não, pela, 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 a vantagem técnica do Alain. Não, não quero nem diminuir ele, ele foi um guerreiro. Mas, se eu estivesse em situação normal, essa luta ia ser diferente. Essa luta ia, pelo menos, até o final. Né? A minha situação tava muito precária, tanto na, psicologicamente, quanto, fisicamente, pela, pela situação que eu tava. Né? Talvez, foi até pela outra luta que eu fiz em Petrópolis, que eu senti essa inflamação, né? Tal, de repente tomei algum golpe lá, e não deu tempo de recuperar e fazer outra luta, quer dizer, é, é, é difícil isso, né? Mas essa luta ficou marcada pra mim, virou, virou pra mim um marco, tá? Como, é, superação, né? É, mesmo, mesmo sendo, tipo assim, foi uma derrota que saiu com um sabor de uma vitória violenta, tá? Sem dúvida. Porque eu mostrei que eu sou, que eu era um cara que eu conseguia, me superar além dos limites, né? Então, pô, eu tenho muito orgulho de ter feito essa luta. Mesmo sabendo que eu não tinha condição de militar. Mostra pra gente essa tatuagem, essa tatuagem aí. Vou tentar aqui de costas. Vê, eu vou puxar aqui, vou ver aqui, ó. Vê se dá pra, vê se dá pra ver aí. Olha aí, tá dando. Porra, Ah, tá. Ela é bem na nuca, né, cara? Não tá dando. É, 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 é. Tá dando pra ver? Porra, não tá, rapaz. Aí. É. É, porra, já, deu pra ver? Ela é grande, né? Ela fica ali na, na nuca. Ela fica aqui, é, é. Aí, eu posso até ter a camisa, se você quiser. Manda uma foto dela pra gente, que a gente vai cortar uma pílula e vai botar uma foto dessa tatuagem lá depois. Tá. Vamos dar uma foto com o celular. Bota, 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 bota. Assim que minha filha acabar o curso de inglês dela, ela passa pra ela bater e já mando pra tu. Show de bola. Aqui, ó. Agora, agora deixa eu te mostrar aqui. Antes dessa tatuagem, antes, pra falar a verdade, essa tatuagem foi baseada, foi feita, com isso aqui. Olha aqui, ó. Ó. Só pra tu ver. Vê, 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 peraí, peraí. Tá vendo aí? Ah, que legal. É a tua logo, né, cara? Que maneiro. Hã? É a tua logo, né? É teu chaveiro. Não, cara, aqui, ó. Tô vendo que é um chaveiro. Não, é um cordão. É um cordão, que maneiro, cara. E o piercing, eu não tô conseguindo botar aqui pra tu ver direito. É a foto, mano. Porra, que bacana, meu irmão. Olha aí, agora, ó. Agora deu pra ver, agora deu pra ver. De ouro branco, aí, de ouro branco e ouro amarelo. Ó. Porra, que honra, hein, meu irmão. É, esse aqui, esse aqui, não tem preço, não tem preço, mano. Foto histórica, meu irmão. Essa foto, irmão, se você ver essa foto, ela ficou um triângulo perfeito, e o triângulo, o triângulo é o símbolo do jiu-jitsu eterno, cara. É. Entendeu? Pô, essa foto, ela simboliza ou vale tudo como nenhuma outra, né, cara, agressividade. Pô, né, mão limpa, mão limpa na cara um do outro. É, porra, caramba. Mas muito maneiro. Vamos seguir agora, porra, vamos falar do Dan Anderson, né, cara, que você teve a honra aí de recepcionar um dos maiores lutadores da história e montar, né, começou com um domínio absoluto sobre ele, essa luta histórica lá no Brasil Open. Quanta essa história pra gente, quer dizer? Então, Marcelo, essa luta, pra mim, ela marca, assim, o fim da minha carreira, né, porque logo depois eu me acidentei treinando pra revanche com o Dan Anderson, pra fazer a revanche com o Dan. O que aconteceu? Eu fui lutar com ele, né, e, porra, amadão, porra, vamos lá, eu subi de peso, tá, subi de peso, tomei produto, tomei lá, já gosto pra subir de peso, que eu não conseguia passar dos 76, 70 e poucos quilos, e a luta era de 80, aí, ó, tu tem que tá com 80 quilos ali, tu tem que tá com 80 e tal, isso aqui, eu consegui subir de peso, alhei, fiz treinamento pesado, pra conseguir, chegar a 79, quase 80 quilos, então, eu fiquei bem grande mesmo, né, aí, fui lutar lá com ele, só que o que acontece? Aquilo que eu falei antes, o brasileiro tava acostumado a quê? A baixar de peso, aliás, a subir de peso, como tá na categoria de cima, né, eu tenho um grande amigo meu, tá, que foi meu treinador, foi meu parceiro, foi meu amigo lá em São Paulo de boxe, que é o, o, Sidney Dahl-Halvere, né, ele foi um, pô, ele chegou pra mim, ele chegou pra mim e falou assim, Cres, você estava obeso, que é a luta, porque ele me achou grande demais, eu falei, que obeso, cara, eu tava com 0% de gordura, eu tava com músculo e tal, você tava grande demais, cara, você tava lento, você não tava conseguindo se mexer, então, por quê? Porque eu subi pra lutar com o cara, o Dan Anderson desceu, cara, ele desceu, né, o que eu falei antes, ninguém viu o Dan Anderson pesar naquela luta, ninguém viu ele pesar. Olha, aí a gente tem uma noção da diferença de categoria, né, cara, você é um cara de 60 e pouco, 70 quilos, o Dan Anderson é um cara que, pô, lutou até 93, lutou com o Vanderlei, pô, até 90 e pouco, é, aí a gente vê bem a diferença de estatura, né, é, aí, quer dizer, ele, um wrestling de primeira, e eu acabei derrubando ele, né, olha aí, então, eu derrubei, botei ele no chão, é, eu me esquivei de um golpe, eu me esquivei de um golpe dele, agarrei e aproveitei pra ele ir pra baixo, botei pra baixo, passei, montei e tal, aquele negócio todo, só que o que que acontece, é, montei, então, o que que acontece, ele, é, ele saiu, tirou dali e tal, só que quando ele veio pra minha guarda, o que que é, a malandragem dele, era me empurrar, como eu nunca tinha lutado na grade, nunca tinha lutado, não tinha experiência nenhuma de grade, eu lutava em ringue, aquela grade me incomodou muito, preso ali, eu não conseguia sair da grade, eu ficava querendo sair pra um lado, sair pro outro, e ele ali, ele aproveitou essa malandragem, entendeu, ele aproveitou isso, de me empurrar na grade, me prender na grade, e ficar ali no ground and pound, me batendo ali, pra mim aquilo ali, era coisa, porra, nova, não sabia, porque, normalmente, quando você tá no ringue, ele empurra, você escorrega pra fora do ringue, e a luta volta de novo, pro meio, como aconteceu com o Zoyul, várias vezes, né, então, ali eu fiquei, aquela, eu nunca tinha treinado, eu nunca tinha acostumado a treinar com grade, aquilo ali me incomodou, me perturbou, eu saí, continuei lutando com ele, e numa dessas que eu fiquei preso, mesmo eu em vantagem na luta, eu tava em vantagem, tinha montado, tinha derrubado, tinha, né, tinha trocado porrada, ele tinha me dado porrada, eu tinha dado porrada nele, eu saí com a cara limpa, ele saiu com a cara inchada, né, numa dessas, ele me encurralou na grade, começou a bater, e o juiz, achou que era pra parar a luta, e parou a luta, bom, enfim, eu acho que hoje, hoje, com as regras ainda bem amaciadas, como é que estão, hoje, essa luta seria criticada por ter parado, naquela época, naquela época, deu o que deu, deu o que quis invadir o rinc, batendo o juiz, expulsaram o juiz do, 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 do evento, ele saiu, entrou outro juiz pra, pra arbitrar, entendeu, quiseram voltar à luta, falaram, volta à luta, o Amaury Biteti foi me buscar no vestiário, eu tava chorando dentro do vestiário, desesperado, aí o Amaury, porra, fala lá, tu vai lutar de novo, tu vai lutar de novo, falei, como lutar de novo, cara, como lutar de novo, já deram a vitória pro gringo, cara, já deram a vitória pra ele, como é que é, a minha cabeça, cara, como é que eu vou lutar, e se eu, e se eu, e realmente ele, ele é duro, ele é um cara duro, e se realmente ele me vencer no final, ele vai me vencer duas vezes, e se eu vencer ele, ele vencer uma no mesmo evento, não vale a pena eu voltar a lutar, eu quero a revanche, eu quero a revanche, aí o Amaury, então volta lá no ringue, e fala, isso, você tem que voltar e falar alguma coisa, aí ó, aí você ó, isso, eu voltei, e falei, falei, eu vim aqui pra lutar um vale tudo, se eu soubesse que era um vale nada, eu não teria vindo, entendeu, porque, vale tudo é vale tudo, pô, não era MMA na época, vale tudo era vale tudo, né, essas luvas que eu tô usando aí, foi a primeira vez que eu usei luvas, e essas luvas é do Vitor Belfort, foi ele que me emprestou, ele que me emprestou essas luvas aí, emprestou, e eu nunca mais devolvi pra ele, ficou comigo, ficou comigo, eu nunca mais devolvi pro Vitor, mas foi ele que me emprestou. E acabou, por que que não teve essa revanche com o Dan Anderson? Aí aconteceu o acidente comigo, né, o que que aconteceu? Eu fui treinando, continuei treinando, né, e, e, num determinado tempo, treinando pra caramba, pra porra, porque o próprio Dan Anderson, depois da luta, ele veio falar comigo, tinha um tradutor, e ele falando, mano, eu sei que parou a luta na hora errada, eu não tenho culpa disso, por isso eu te dou a revanche, eu quero lutar com você de novo. Eu falei, porra, tudo bem, diz pra ele que eu, eu quero isso, entendeu? E aí eu saí, né, aí eu saí, falei, porra, vou lutar com ele de novo, aí comecei a treinar pra lutar com ele, eu quero lutar com ele, quero lutar com ele, aí o, o organizador, do evento, né, falou que ia ter outro evento, eu ia fazer a luta principal com o Dan Anderson, né, pô, show de bola, aí teve aquela briga, na luta do, do, Eugênio com o Renzo, pancadaria, tá, queimou o filme ali, o patrocinador daquele evento, tirou o corpo fora, falou, olha, não posso mais manter minha marca, vinculada a um negócio desse, e aí não teve mais o evento, mas nesse meio tempo, eu treinando pra caramba, eu treinando com um aluno meu, de 100 quilos, porque eu, eu tinha que treinar com um cara mais pesado do que eu, porque eu sabia que o Dan Anderson era mais pesado, Alain era mais pesado, eu não ia lutar com um cara mais levinho, o único cara que eu lutei do meu peso, foi o, o, o Joio de Oliveira, o resto foi tudo acima de, acima do meu peso, até o de Petrópolis aqui, era acima do meu peso, todos eles foram, foram acima do meu peso, aí eu treinando com esse cara, num movimento que eu, eu montei nele, pressionei ele pra segurar, ele empurrou meu queixo assim, começou a empurrar, eu fiz força, com a cabeça escorregou, ele entrou no meu olho, minha cabeça descendo, e a mão dele subindo, imagina só o estrago que fez na retina, né mano, estourou a retina, aí eu fiquei, é, debilitado, fiz cirurgia, recupera, perde, recupera, perde, isso passaram uns 4 anos, eu tentando recuperar minha visão, e em 4 anos, o Danderson já era campeão do Pride, ele ia querer lutar comigo, não ia querer mais lutar comigo, com um cara que já era mais velho, né, o Danderson fez 50 anos, agora eu fiz 58, né, então quer dizer, eu sou 8 anos velho, no mínimo que ele, entendeu, então quer dizer, aí acabou, que, qualquer evento que ia querer, que, qual o evento grande que ia querer lutar com o mão no ocular, um cara que só tem um olho, eu ia ser barrado, no exame, exame médico, exame médico, vai falar, tu leva um dedalho no teu olho bom, o que que acontece, parou a luta, tem parado a luta, vai parar, porra, o Tatiano, no Tatame, procurando teu adversário, existe, sem dúvida, entendeu, aí acabou minha carreira ali. Mas cara, você fez, sem dúvida, uma luta histórica, recepcionou o Danderson, mostrando o que era, o vale tudo, né cara, e ele ali mostrou também, se é um caixa grossa, porque foi pra final, com o irmão do, do Kevin Handelman, ganhou, o irmão do Kevin Handelman, ganhou do Pelé, e ele ganhou do irmão do Kevin Handelman, e depois, cara, eu tava fazendo um texto aqui, esses dias, tava dando uma olhada no currículo, o Danderson, curiosamente, o Danderson, nasceu no mesmo dia que eu, 24 de agosto de 70, né, a gente acabou de completar 50 anos, e o cara, olha só, ele tem 40, ele se aposentou, né, teve 20 anos de carreira, depois da tua luta, ele lutou mais 20 anos, o cara fez 47 lutas de MMA, 22 delas foram disputadas com brasileiros, e ele venceu 14 dessas 22, só perdeu 8, quer dizer, é um dos maiores... Infelizmente, a minha foi a primeira dessas, é, e, pô, meu irmão, e você foi um dos caras... Mas também não foi a mais fácil, com certeza não, com certeza não, ele fez batalhas com o Vanderlei Silva, né, com a Rona, porra, o Murilo Bustamante duas vezes, cara, ele lutou com os maiores cachecas grossas do Brasil, uma das lutas dele com o Shogun, tá no hall da fã, no DFC. Exatamente, as duas com o Shogun, né, cara, então, o cara que realmente você... Olha só, olha só, Carazinho, o cara, a luta que tá no hall da fã é com o Shogun, que era um cara que era... Eu tenho uma foto do Shogun do lado do Fedor, o Shogun era maior do que o Fedor, fisicamente olhando, o Shogun é maior do que o Fedor. Pô, o Shogun fez duas lutas com o Dan Anderson históricas, porra, você é um cara que já lutou de peso pena, cara, você pegou o Dan Anderson e ainda deu uma dura no início, quer dizer, você vê a... É o que você falou, né, a loucura que era o esporte no início, de ter que subir o peso e se arriscar. Você é o Paulo também. Marcelo, eu costumo falar, essa luta, essa luta com o Dan Anderson, eu costumo falar assim, ah, porra, tem gente que fala assim, ah, tu ia vencer, tu tava, porra, aquele juiz atrapalhou. Não, o juiz estragou um belo espetáculo. Vencer, eu não sei se eu ia vencer. Acho que a luta ia até o final, ia. A luta ia até o final. Ia ser uma luta que de repente hoje, tá, se ela fosse até o final, de repente hoje, o nego ia estar falando assim, pô, é uma das melhores lutas, porque os dois iam brigar até o final. Ele não ia parar e eu também não ia parar. Entendeu? Então, quer dizer, o juiz estragou o espetáculo. E o Carso, como é que ficou esse dia? Como é que o Carso ficou esse dia? O Carso, cara, o Carso, ele, pô, ele é um cara que, é, ele tava, ele tava apostando as fichas de mim. Né? Ele sabia que eu ia vencer. Quando ele viu o que aconteceu, ele voltou a ira dele toda contra o juiz. Ele, não, porra, porra, o juiz, filho da puta, o juiz, o que é, ladrão. Entendeu? Ele, ele não, ele não me criticou em nada, porque uma que não tinha como criticar, porque eu fiz tudo o que tinha que fazer, a luta tava dura, tava uma luta boa, entendeu? Uma luta dura, boa, eu tava, eu tava levando alguma vantagem, porque eu tava, eu tava num domínio maior, no chão, né? Mas, mas, aconteceu isso, do juiz querer brilhar mais do que a luta, tanto é que agora acabou, né? Até ele, quem é? Nunca foi juiz de nada, nunca mais lutou porra nenhuma, nunca mais fez nada, entendeu? Fica aí, me indigando alguma coisa aí, nunca mais foi ninguém na vida, entendeu? Agora, Cresinho, aquela história do, a gente falando do Carson, né, cara, quando o Carson, quando teve o Rashford, começou a BTT, como é que você ficou nessa história, né? Você que era amigo pra caramba, próximo do Murilo, de todo mundo, né? E, pô, discípulo do Carson, como é que você ficou nessa situação? Então, cara, isso aí foi uma coisa que, pô, me, me deixou muito mal, porque o que aconteceu, não foi uma racha de repente, tá? O pessoal fala assim, ah, criaram-se a BTT e rachou com a Carson, não, não foi. Primeiro, o pessoal se reuniu, todo mundo falando, pô, vamos criar uma equipe, com todos os filiados da Carson Grace, todos os faixas pretas, Della Riva, Crésio, Murilo, que tinha alunos em outros lugares, vamos criar uma seleção pra lutar pela Carson Grace, né? Então, essa é a ideia. Ah, mas eu não quero lutar pela Carson Grace e tal, não sei o quê, então vamos criar um nome diferente, criaram-se o Clube Carson, tá? Não sei se tu tá sabendo disso, mas criaram-se o primeiro Clube Carson. E aí, fizeram a organização, me botaram como responsável, eu tava em São Paulo, me botaram como responsável do Clube Carson em São Paulo, botaram o responsável em tal, 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 fizeram aquele negócio todo, Clube Carson. Aí eu, pô, beleza, tudo bem, tal, tal. determinado tempo, eu vinha de São Paulo, parava no Murilo, treinava no Murilo, ali no Leblon, do Murilo, eu ia pra Carson treinar, porque era o tempo certinho. Começava o treino do Murilo de manhã cedinho, acabava o treino do Murilo, eu saía, chegava lá, na Carson tava começando o treino da Carson. Todo mundo era junto, Carson Grace, Murilo, tava todo mundo junto, tudo Carson Grace. Aí eu saía e ia lá pro Carson treinar com a galera do Carson, eu subia pra Petrópolis, ia pra casa da minha namorada, que hoje é minha mulher. Hoje é a patroa, hoje é ela que manda. Mas na época era minha namorada, eu ia pra casa dela, ficava final de sábado ali, domingo, e depois voltava pra São Paulo de novo. Em uma dessas vindas, eu cheguei no Murilo, falei, pô, e aí Murilo, pô, como é que tá? Ah, então, isso aqui, ele falou, pô, Créz, agora é o seguinte, a gente tá separando do Carson, e aí, pô, se você quiser, a gente tá aí com a... Não sei nem se era o nome, tinha um nome, brasileiro é top team, se você quiser continuar sendo responsável da equipe lá em São Paulo, vê ali com o Bebel, vê ali com a galera, o contrato pra assinar, os negócios lá e tal, não sei o quê, aí me deu uns papéis, eu peguei aqueles papéis, fiquei assim olhando, fiquei assim meio, pô, mas e o Carson? Não, não, o Carson tá maluco, o Carson tá fora, o Carson tá querendo ganhar dinheiro em cima da gente e tal, eu saí dali, com aqueles papéis na mão, com aquele monte de papel na mão, e fui pra... pra Carson Grace, cheguei lá na Carson Grace, eu vi um Carson Grace super revoltado, né, ah, os caras, isso é o quê, Crézio, tu tem que... tu tem que... não pode nem falar com eles, eu falei, Carson, olha só, eu sou Carson Grace até morrer, tô triste pra caramba, que nunca mais vou treinar com os meus amigos, não vou mais treinar com eles, e nunca mais treinei, nunca mais treinei com o Murilo, nunca mais treinei com nenhum deles que foi pra BTT, são meus amigos, tá, são meus amigos, falo com eles, todos, respeito pra caramba todos eles, respeito a decisão que eles tomaram, tá, mas eu sou o Carson Grace, tá, e aí eu falei pro Carson, só que parar de falar com eles eu não vou parar não, Carson, mas eles são filhos da puta, aquele jeito do Carson, né, eu quero, eu quero a cabeça dos caras, isso eu quero, criou uma guerra com os caras, eu falei, Carson, porra, ah, tudo bem, mas, porra, eu não, tá, se um dia eles chegarem a desafiar a Carson Grace, e você usar de alguém pra defender, eu vou com muito desprazer defender a Carson Grace contra eles, mas enquanto isso não acontecer, porra, eles são meus amigos, eu gosto dos caras, foi a minha família aqui durante muito tempo, e ficou assim, é, eu fiquei ali com o Carson ali, é, até, até, ele tava nos Estados Unidos nessa época, então eu fiquei com ele direto, o que ele precisava de mim, dos meus atletas, eu, eu, eu entregava meus atletas pra lutar pela Carson, por ele, e tal, entendeu, e até ele ir, até ele ir embora, até ele partir dessa, né, agora, só, só, eu queria falar muito do Carson aqui com você, mas antes disso, você pediu, você falou que tinha uma história interessante com o De La Riva, queria que você contasse, exatamente falando dessa coisa da, da fidelidade, de parceria, no jiu-jitsu, e tal, não, aquilo que eu falei pra tu me lembrar? Isso, essa mesmo, então, então, foi aquilo que eu falei assim, eu nunca passei por cima de Jamiro nenhum, né, eu nunca, nunca fui de passar por cima pra querer uma coisa melhor, se o cara tá querendo, ele vai, vão lá, eu vou te apoiar pra você ir, entendeu, ah, Cres, eu não quero ir, então, eu vou no teu lugar e a gente vai conseguir essa porra, entendeu, eu sempre fui assim, eu não passo por cima, então, o que aconteceu, houve um campeonato, foi o primeiro campeonato, tá, na história do jiu-jitsu, tá, que marrom lutava com faixa preta, então, foi Copa Cantão, eu não sei nem se é da tua época essa, Copa Cantão, essa não tem, sempre ouço o Bebel e o Teteu contando, então, era Copa Cantão, então, podia entrar quatro, por categoria, dois pretos e dois marrom, para lutar ali, né, aí entrou, Clóvis, que com, o Clóvis lutando com o Reuler, né, já, já tava ali, o Reuler lutando, tal, não sei o que, o Reuler no seu olho de joelho, que era a especialidade do Reuler, dava bem pra caramba aquilo, entrou com o seu joelho, o Reuler, o Clóvis foi parar com a mão, e quebrou o braço, então, o braço, aquela esticada, quebrou o braço, ele continuou lutando ali, lutando com o braço ruim, aí, não conseguia fazer nada, aí, viram que ele tava ruim, pararam a luta, ele foi, ele foi pro hospital, acabou, tendo que, enfaixar o braço, e, e não lutou, o Reuler, prosseguiu, eu tava na mesma chave do De La Riva, De La Riva faixa preta, e eu faixa marrom, tá, e a gente foi lutando, eu entrava no campeonato, o Preta que lutou, ganhou aqui, que era pra lutar comigo, não lutava, eu ganhei por WO, eu ganhei quatro lutas por WO, tá, ninguém consegue fazer isso na história, ganhar quatro lutas por WO, porque, se o cara lutou uma luta, ele tá ali, né, se ele lutou duas lutas, porque ele tá ali, o cara não lutava, aí chamaram pra lutar, a quarta luta, com o Renan Pitangui, Renanzinho, que deixou a gente aí, há pouco tempo aí, o Renan Pitangui, que era a faixa preta do Rickson, e o Renan, eu vi o Renan lutando, o Renan lutou, ganhou bem, lutou bem pra caramba, só que o Renan tinha dado um treino comigo, a Carson, naquela época tinha isso, de um visitar o outro, ele tinha dado um treino comigo na Carson, e ele viu a pedreira que era, e aí ele deve ter falado, pro Rickson, que, porra, era pedreira, e quando ele foi lutar comigo, na semifinal, né, eu, porra, cheguei e falei, agora eu vou lutar, né, porra, três lutas por W, porra, pelo amor de Deus, agora eu vou lutar, o Renan tá aí, porra, o Renan tá aí, eu fiquei procurando, procurando, porra, eu olhei na arquibancada do Renan sentado, o Rickson olhou pra mim e fez, não, olha lá, porra, ganhei por W.O. também, saí decepcionado, aí o que que aconteceu, eu fui pra lutar, eu contra o Della Riva, porque era quatro por categoria, então, a gente tinha que, né, eu ia ter que lutar com o Della Riva, pra enfrentar o Reuler, aí eu cheguei pro Carsten, falei, Carsten, pelo amor de Deus, deixa eu lutar, Carsten, porra, eu sou faixa marrom, cara, imagina um faixa marrom teu ganhando do Reuler, eu vou ganhar dele hoje, eu ganho dele hoje, eu não lutei, eu tô desesperado, eu quero lutar, Carsten, aí o Carsten falou pra mim assim, prioridade é o Della Riva, ele é o faixa preto, se ele não quiser lutar, aí você luta, porra, no Della Riva, e aí Della, e aí, como é que tu, eu não falei nada que eu queria, como é que tu tá, tá bem? Não, tô bem, vou ganhar esse cara, vou ganhar esse cara hoje, vou ganhar esse cara, pô, não vou nem falar que eu quero lutar, nem vou falar, é ele, ele vai lutar, né, conclusão, Della Riva lutou, ganhou do Reuler, eu fiquei em terceiro lugar, com quatro lutes por W.O., ninguém, ninguém quis lutar com faixinha marrom, faixinha marrom aqui, fiquei em terceiro lugar, com quatro lutas por W.O., aí eu peguei a minha medalha, e dei pro Clóvis, falei, Clóvis, você lutou, tava ganhando até do Reuler, antes de quebrar o braço, falei, toma essa medalha aí, fica com ela aí, não quero isso não, entendeu? Então, isso é pra tu ver, que a irmandade, né, quando você tem uma irmandade ali, porra, cara, por que eu ia querer passar a frente, tirar essa história dele, só pra eu fazer a minha história, ó, cara, pô, era a vez dele, ele era a faixa preta, era ele, e eu vi que a cabeça dele tava boa pra ganhar, se eu vejo que a cabeça dele tá ruim, aí era outra coisa, ele fala assim, cara, eu não sei, tô mal, tal, eu falo, pô, deixa eu lutar então, pô, luta na próxima, deixa eu lutar com esse cara, que eu tô bem pra lutar com ele, então, quer dizer, aconteceu isso, então, quer dizer, é mais umas historinhas de bastidor, né, que acontece que o público não fica sabendo, né, aí, Fabrício Camões, grande murango, Crécio deu aula na academia no Caxambi, um tempo, e me ensinou, uma posição de passagem de guarda de Vale Tudo, que eu uso até hoje, gratidão, Fabrício Murango, eu lembro, eu lembro, eu lembro o estrelinho de Vale Tudo que eu dava lá, lembro, lembro lá, foi um amarradão, depois ele treinou na chutebox, pô, o Murango ganhou o Vale Tudo, peso leve, mais duro que eu já vi no Brasil, que foi o Super Challenge, tava o Jean Silva, Miltinho Vieira, tal, e ele foi o campeão desse torneio, o David foi o campeão em cima, aí, tem o dedo na base. Deve ter levado as guilhotinas minhas lá, deve ter levado as guilhotinazinhas, pá, lá minha, lá nos 3051 lá. Agora, Crézinho, uma coisa que eu bato nessa tecla, jiu-jitsu moderno, new school e old school, como é que você vê hoje em dia as competições, você que é um cara tipicamente old school, né, lutou os campeonatos todos aí desses anos, como é que você vê o jiu-jitsu hoje, você acha melhor o jiu-jitsu hoje, as competições são mais interessantes, tem mais finalização, ou você acha que no teu tempo era melhor? Cara, olha só, a gente pode falar assim, se foi caso de ver o espetáculo, né, então hoje, tá mais bonito de se ver. Mas se você for ver, se você for botar isso como prática de luta, né, na época era mais luta. Então, como esporte, como atrativo pro público, como venda, né, tá mais bonito hoje, realmente tá mais bonito. Entendeu? Só que luta, luta mesmo, tá? Aí eu acho que o old school, eu não gosto dessa diferença de old school e new school, eu não gosto disso não, tá? Eu acho que jiu-jitsu é jiu-jitsu. Tão, tão, tão mexendo muito de jiu-jitsu, daqui a pouco ele deixa de ser jiu-jitsu. Eu falo isso com meus alunos. Tão mexendo muito, daqui a pouco ele deixa de ser jiu-jitsu. O que que tu não gosta? Aí? Jiu-jitsu moderno aí, o birimbolo, essas paradas, você não gosta? Não, eu, olha só, eu acho interessante ter o birimbolo, mas com objetivo. Agora, só o birimbolo por birimbolo, ficar ali naquele negócio, fit, fit, aquele negocinho ali, postando, e procurando ponto, procurando um pontinho aqui, esperando a hora de fazer uma vantagem pra ganhar a luta, só pra dizer que ganhou a luta. Não, é aquilo que eu falo que o Carson Grace falava, não importa você ganhar a luta, você tem que mostrar que foi superior tecnicamente. Entendeu? Se você tem a oportunidade de finalizar e não finalizou, você teve uma falha. Você montou ali. Pô, montada, da montada, o que que você tem que fazer? Finalizar mesmo. É finalizar. Se você não finaliza, é porque faltou alguma coisa. Entendeu? Então, era assim que a gente pensava na Carson Grace. Então, o jiu-jitsu é técnica, domínio, finalização. Agora, você só dominar, eu posso lutar com qualquer um e não finalizar. mas o meu objetivo é chegar num ponto em que eu vou tentar a finalização. Entendeu? Não tem outro caminho do jiu-jitsu. Não existe outra história que vai criar que vai chegar o jiu-jitsu ah, o jiu-jitsu é técnico é assim assado. Não, o jiu-jitsu é pra finalização. Entendeu? É o que eu penso. Né? Então, eu treino. Hoje, eu treino com meus atletas, eu treino direto, eu não paro de treinar. Agora, com essa pandemia, tá meio complicado eu treinar, fico às vezes 15 dias sem treinar, ficam meus alunos me ligando, pô, bora pra casa do fulano, vai todo mundo lá, fico, pô, meu irmão, tô trabalhando, saí daqui, pra treinar e voltar, tô com 58 anos, meu irmão, pô, eu quero é ficar no sofá sentado lá comendo pipoca, né? Mas você tá na aula hoje, Cresinho? Hoje você ainda dá aula, como é que você tá? Não, eu tô parado de aula. Pra minha loja e tal, pra loja de quê? Fala pra galera. Então, conhecer essas histórias pessoalmente em Petrópolis. É. Eu casei com uma mulher comerciante, né, cara? Família comerciante. Então, de repente, o bichinho do comércio pegou em mim, minha mulher tem um supermercado, meu sogro tem a padaria, cada um tem uma coisa do comércio, eles são sempre do comércio. E trabalham pra caramba, trabalham muito mesmo, né? E o bichinho pegou, porque a mulher montou uma loja de produto natural, me botou lá como sócio dela, como sócio da tia dela também. E a gente, pô, tá tocando essa loja de produto natural. Tem a ver com a minha vida, né, cara? E a gente tá tocando essa lojinha lá, e a lojinha tá indo bem, tá indo agora, tá, porra, tá bombando. E aí, no meio, porra, em dois mundos de novo, né, cara? Porra, loja, treino e tal. Aí eu deleguei. Mas você tem alunos que estão dando aulas diariamente? Então, eu deleguei a função pros meus alunos darem aula. Meus alunos tão dando aula. em Petrópolis que tem alunos meus dando aula, entendeu? E eu visito esses pontos. Eu fico visitando e tal, dando aulão e o caramba, assim, né? E treino, treino com eles e tal, né? Ainda pega os pescocinhos e dá as guilhotinas aí, né, pra mostrar. Tenha tento, né, tento. Porque às vezes tem uns garotinhos aí, uns garotinhos levinhos de 120 quilos, pesado pra caramba, que é duro. E conhece o meu jogo. Pior disso, pior de tudo é conhecer o jogo, né? Agora, Crescinho, vamos contar uma do... Porra, você é um especialista, né, cara? Você teve a honra de conhecer o homem de perto, Carson Grace, né? E hoje você tá até com um canal, né? Fala pra galera, você tá com um canal hoje no YouTube, onde você conta histórias dele, você fala também de técnica. É, na verdade, esse canal, eu já tenho ele há mais de 10 anos. Assim que comecei a aprender a mexer no YouTube, eu montei esse canal, ficou parado lá, eu botava alguns videozinhos, meu mesmo, ficou parado lá. E aí, de um tempo pra cá, começou aquele negócio todo, eu comecei a mostrar, eu botava minhas lutas, eu botava, tem luta lá, a minha luta com o Dan Anderson, tem minha luta com o Joio, tem minha luta com vários, vários lá, a luta com o Rock, todas as lutas que eu falei aqui, tem lá. Tem na íntegra, tem ali, só uns pedacinhos, mas tem. O nome do canal é Crézio de Sousa? Crézio de Sousa, como é que é, galera? Crézio de Sousa, vamos escrever lá. É, escreve lá. E agora, eu tô com um projeto, tipo assim, o canal não é nem pra, eu não tenho muita vontade de conhecer o canal, eu quero contar a história da minha vida, quero contar, quero deixar um legado, entendeu? Então, eu venho contando como é que eu cheguei na Carson Grace, como é o Carson Grace, o que o Carson Grace fez por mim, as histórias engraçadas que eu tenho com o Carson, tem uma do Gabo, que o Nego falou bem pra caramba, tem uma que eu me emocionei, chorei no meio do vídeo, chorei, não consegui acabar o vídeo, depois eu tive que editar o vídeo, deixei um pouco chorando ali, porque eu me emocionei com o vídeo, me emociona até hoje, se eu for falar desse vídeo hoje, eu vou começar a chorar de novo, entendeu? Tudo coisas entre eu e Carson Grace, entre eu e a Carson Grace, né? Tem uma do Galo, que porra, essa, meu irmão, é fora de série. Conta aí pra gente, pô, tem um aluno, o Nicolas aqui, que eu acho que é teu aluno, tá pedindo pra você contar uma da fruta, eu ia te pedir pra você contar a da fruta do Galo. Qual é a da fruta? Vou contar do Galo, vou contar do Galo. Vou contar do Galo. Então, aí, eu tava pra treinar, eu tava pra lutar o meu primeiro campeonato, primeiro campeonato, eu ia lutar de faixa azul, né? Eu que já tinha tido a honra de amarrar uma faixa preta na cintura, né? Lá dentro da academiazinha do meu pai, academia pequena, todo mundo me via como estrela, eu decidi voltar, né? O Cássio Cardoso queria me botar na roxa, eu falei, não, cara, bota na roxa, luta um campeonato na roxa, um na marrom e já vai pra preta. Tu tem capacidade, tu tem capacidade. Eu não, não, eu tava inseguro, né? Tava inseguro. Aí eu falei, não, não, quero me testar, quero começar do zero, quero me testar. E aí, realmente, eu não tinha nível de faixa preta, tá? Não é que eu era gato. Ah, o cara era preto, eu tava lutando azul. Não, eu não tinha nível de preto, tá? Eu tava num nível de uma academia muito pequena, eu não tinha nível de preto, né? Aí, eu fui, tava treinando pra caramba pra lutar meu primeiro campeonato, que foi lá em Niterói, na Lerge, né? Era Liga Niterói. Lerge. Lerge, Grande Silvio Pereira, Grande Silvio Pereira. Isso. Foi o primeiro campeonato que eu fiz, primeiro campeonato que eu fiz, eu fui lutar nesse campeonato lá. Aí eu tava nervoso pra lutar, aí o Carsten chegou na academia e falou assim, o que que tá fazendo aí? Eu falei, pô, Carsten, eu vou lutar amanhã e tô esperando a galera pra treinar. Não, treina mais hoje não, vai lutar amanhã? Não treina mais hoje não, vem comigo, vem comigo. Aí me botou dentro do carro dele e eu fui com ele, né, cara? O Carsten manda, vambora. Ele foi pra São Cristóvão. Lá tem uma rinha de galo. Tá? Aí ele, pô, entrei naquela rinha de galo, os galos, tudo lá, o Carsten adorava galo, né? Adorava. Era um ferrenho admirador da raça desses bichos. E aí o, 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 o Carsten falou pra mim, falou assim, ó, fica aí de olho aí, que se você tiver metade da raça que esses bichinhos tem aí, você, você não vai ter problema nenhum com essa luta aí. Aí eu fiquei de olho lá, pô, tem os bichinhos sofrendo aqui e tal. Dali a pouco começou uma luta. Bota lá, os caras começaram a gritar, rinha lá, nego, vai, toma tanto, toma tanto. Aí, o galo tomou com 15 segundos, 10 segundos, 15 segundos de luta, tomou uma esporada no ouvido, caiu duro, pá, todo mundo, é, ganhou, 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 o galo levantou, cambaleando pra um lado, cambaleando pro outro, e foi pra cima. Marcelo, esse galo lutou 45 minutos, ele lutou 45 minutos, tá, sem parar de ir pra cima do outro galo. Ele tava só no automático, ele caía pra um lado, caía pro outro, o pescoço ele virava, e o galo batendo, 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 e ele batendo no galo, ele travando, meio gritando, vai correr, ele vai correr, vai sair, vai sair, não sei o que, vai, 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 o galo foi até o final da briga, foi até o final. Eu falei, caraca, meu irmão, se um bicho desse tem esse coração, meu irmão, quem vai me parar, cara? Quem vai me parar? Entendeu? Aí eu criei um respeito por esses bichos do caramba. Eu voltei no carro, falei, caraca, meu irmão, pode botar, pode botar o demônio pra lutar comigo. Ele pode vir até com o tridente junto. Eu tomo o dele, vou meter ele a porrada, eu não vou parar de lutar mais. Porra, uns galos desses, o galo não pode lutar, cara. Então, ali, ali eu vi o que era ser um guerreiro. Lutador você pode ser, mas ali, eu vi o que era ser um guerreiro. E foi isso que eu fiz com o Alain. Né? eu cansado e continuei lutando. Entendeu? Continuei. Acabou a luta, eu agarrado nas pernas dele querendo botar ele pra baixo e o Pinduca separando a luta pra dar vitória pra ele. E eu agarrando querendo botar ele pra baixo. Eu não tinha parado. Entendeu? Então, quer dizer, é o coração mesmo que aquilo ali gravou em mim até hoje. Até hoje, eu ainda penso daquele, eu lembro daquele galo eu lembro o que que é ser um guerreiro. Entendeu? Então, assim, eu aprendi a ser, o Carson me ensinando a ser um guerreiro, a ser um, além de um lutador, ser um guerreiro. Entendeu? Essa história, essa história, essa história é real mesmo. Por isso que eu falo, porra, é forte pra mim pra caramba. Entendeu? Muito legal, cara. E essa do açaí? Pediram pra contar uma do açaí, parece que você teve uma do açaí com ele. Do açaí? É. Então, do açaí foi o seguinte, eu tava na academia, treinando, eu ia subir pra Petrópolis, era uma sexta-feira. Aí eu ia subir pra Petrópolis. Eu tava com o dinheiro contado, porque eu descia na segunda com o dinheiro certinho. Ficava lá, às vezes o Carson me dava comida, até o vídeo que eu me emociono é um desses, né, que eu passava às vezes dois, três dias sem comer nada, e ele é que trazia comida pra mim. Então, é... Aí eu tava com o dinheiro contadinho pra subir numa sexta-feira. A passagem, vamos supor, vou chutar, tá, era cinco reais a passagem pra Petrópolis, e eu tava com cinco reais, seis reais, que era a passagem até a rodoviária e depois pra Petrópolis. Nem lanche eu podia fazer na rodoviária. Aí o Carson chegou pra mim e falou assim, porra, bicho, já comeu aí? Já comeu hoje? Eu falei, tá, almocei. Ele falou, não, porra, fazendo lanche, vamos lá, vamos lá, pago o açaí. Aí eu desci pra ele pagar o açaí pra mim. Tinha uma lojinha de açaí embaixo, a gente desceu. Eu lembro. Quando a gente tá passando na esquina ali, da Figueiredo, que a gente tá chegando na lojinha, me passa um cara, porra, todo um mestre, todo um altrapilho lá, meio indimbo, né? Cala, Carson Grace, mestre, tudo bom? Como é que vai você? Que ele faz? Não sei o quê. O outro não tem como me ajudar aí. não tá, não sei o quê, tô precisando de dinheiro. Eu não comi nada hoje, aí o Carson vai e mexe a mão no bolso. Porra, bichão, tu é fogo, hein, meu irmão. Porra, tu tem que arrumar um trabalho, cara. Porra, não, eu tô tentando, né? Aquele bate-papo dos dois malucos ali, aí o Carson vai e me puxou o dinheiro, vou chutar de novo. Coisa de 10 reais. Pá, dá na mão do cara. Porra, se 5 reais era a minha passagem de volta pro Petrópolis, 10 reais na mão do menino. Eu falei, caraca, meu irmão, caraca, o Carson deu 10 pratos na mão do cara. Porra, caramba, fiquei ali calado, falei, porra, aí fui embora, né? Vamos comer o açaí. Aí, come o açaí, nunca se satisfazia com um, ele queria sempre comer dois, aí eu fui comer, na época o açaí custava menos, um pouco, de um real, um real e cinquenta, não sei, sei lá, eu tô chutando mais ou menos porque na época não era real, né? Então, eu não sei o que foi certo. Eu sei que a conta deu mais ou menos o dinheiro que eu tinha, um pouquinho menos até do dinheiro que eu tinha pra subir. Aí, o cara falou assim, ah, deu tanto, aí o Carson, cadê o dinheiro? Ele, tô sem dinheiro, tem dinheiro aí, bicho? Aí eu, tem aí o Carson, aí puxei, apaga aí, depois eu te dou, daqui a pouco eu te dou. Aí eu fui, paguei, saí, só que eu, porra, tímido pra caramba, vou falar pra ele, né? Não vou lá cobrar o Carson, Carson, eu tenho que ir embora pra Petrobras, dá meu dinheiro. Eu era, pô, todo calado, fiquei lá, conclusão, tive que dormir na Carson Grace mais um dia. No dia seguinte, ele me acorda, ele acorda, me olha, ah, tu não foi pra Petrobras não? Falei, pô, Carson, não, dinheiro e tal. Porra, tá maluco, rapaz, por que você não falou comigo? Aí me deu uma bronca. Falei, Carson, quem deu dinheiro pro mendigo foi você, cara. Não fui eu, não. Eu só, porra, eu só fiquei calado, porque, porra, mas aí saiu pra você ver como é que era o Carson. Porra, pra tu ver como é que era ele, cara. Ele tirava o que, que ele não tinha pra alguém que não tinha nada. Entendeu? Ele era fora de série. Aí, eu conto essa história lá, eu conto essa história, direto lá. É, então vou deixar, vou deixar pra galera ver no teu canal, né, te tão pedindo pra contar das frutas também, aí o Nicolas Monteiro. Ah, mas, pô, aí eu te vou contar tudo e ele não vai lá no canal. É, não, vamos deixar pro canal, pô, galera tem que ir lá, ó, Crésio de Souza, assinem lá, tem essa aí que ele se emociona, tem várias outras. porra, essa das frutas aí é a que eu choro, por isso que eles querem que eu conte. Ah, não, tranquilo, galera, vamos assistir lá, vamos prestigiar o canal da Mir, vamos prestigiar o nosso também, galera, vamos assinar o nosso canal. Com certeza. Muita gente, a gente passa e esquece de assinar, assina aí que a gente tá chegando aos 100 mil aí, conto com vocês, valeu, pô, Crésio, foi um prazer enorme, irmão, papo, como eu esperava aí, muito legal, uma aula aí, contamos muito da tua história, cara, prazer enorme. Prazer, sempre que quiser, sempre que quiser histórias aí, Carson Grace, história, tem vários, eu tenho história que se eu contar, que eu passei com o Carson, se eu contar essa história aqui, eu acho que o Carson ressuscita, só pra vir puxar minha orelha, como é que tu conta isso em público, filha lá, a história é que eu tuto a Goiânia com ele, os mais antigos sabem, eu fui até a Goiânia com ele, a minha viagem com o Carson Grace pra Goiânia, eu vou contar isso no meu canal. Meu Deus, essa aí eu quero ver, e é mó barato, né, Crésio, que todo mundo que viveu com o cara, eu tava até falando isso contigo hoje no áudio, todo mundo que viveu com o cara, né, cara, não, eu tava falando com o Demian hoje, eu fiz o podcast com o Demian hoje, que vai entrar no ar, até amanhã no podcast dele, ele tem um canal também, eu gravei hoje duas horas com ele, eu tava falando exatamente isso, cara, o Carson é um cara que você ficava 15 minutos, você andava daqui até ali, tu tinha três histórias de gargalhar, né, e a gente que viajava com o cara, era sem parar, no aeroporto, tu entrava no aeroporto pra fazer o check-in, tinha uma poderosidade, porra, tu entrava no céu, tinha outro, porra, então o cara era, ele era muito, não existe nada igual ao Carson Grace, né, e você que viveu, um cara como você, que viveu dormindo junto, com o cara ali dentro da academia, Marcelo, o Marcelo Melo, que morou com ele nos Estados Unidos, Sérgio Coen, né, que vive com o meu fó, Alan Góz, Valide, vocês têm histórias, e eu, porra, me honro também, de ter tido muitas oportunidades, porque eu viajava muito com ele, né, então a gente tem histórias, você para pra contar, são inéditas, né, todo mundo tem histórias inéditas com o Carson. Eu já dei essa ideia, Marcelo, pro Juninho, mas vou dar essa ideia pra você, de repente, você como jornalista aí e tal, de repente você até bota ela em casa, mas de repente você fazer um livro, com depoimentos, dos atletas que viveram com o Carson, contando histórias sobre o Carson Grace, meu irmão, cara, vai dar um livro fora de série, vai dar um livro aí que vai ser... Você tá colocando em prática, eu concordo contigo, cara, tinha que fazer mesmo, eu cheguei a começar um documentário, um paquetá, na época eu me pedi, eu falei com a dona Marli, a dona Marli ficou amarradona, mas aí começou muito, muita ciumeira e tal, acabei me aborrecendo, não fiz, mas hoje em dia, graças a Deus, cara, o Júnior botou a mão nisso, e chamou uma pessoa muito competente pra tomar a frente, que é a Evelyn Rodrigues, colega minha, jornalista lá do combate, ela já tá, meu irmão, há um ano coletando depoimentos, entendeu? Esse vai ser histórico, cara, tem que ter um documentário sobre o Carson, é absolutamente essencial, pela importância dele como lutador, depois como mestre, depois o cara que revolucionou, o jiu-jitsu, permitindo que todos participassem, e depois o legado, que você olha hoje, qualquer academia, você chega na ATT, Conan, Parrupinha, tu chega no, porra, no André Pederneiras, tem André Pederneiras, você chega na BTT, tem o Murilo, então você pega as principais equipes do mundo, tem sempre um DNA Carson Grace, tem algum sangue de Carson Grace lá, tem o sangue de Carson Grace, está em todos, não tem como, né? Mas é isso, meu irmão, prazer enorme aí, pô, mais uma vez, obrigado pela atenção, me manda a foto dessa tatuagem, que a gente vai botar essa história em pílula, e o Léo vai botar a tatuagem aí, separada para a galera dele. Vou botar assim, vou botar a tatuagem junto com o pincelzinho aqui, deixa eu ver se eu boto aqui de novo, ele lá, ah, tira uma foto dele para a galera ver melhor, depois, se puder, pede para a tua filha, quando ela tirar da tatuagem, tirar uma foto dele também, para ficar melhor visualizar. Também, faço isso sim. Obrigado, meu irmão, prazer enorme falar com você. um abraço, um abração, tamo junto. Um abraço grande, valeu galera, até semana de venda. Tchau, tchau.